Bom dia, agora são 10h12 e passamos a transmitir aqui direto do plenário a reunião extraordinária desta manhã. Na pauta estão 34 projetos de lei, entre eles o do governador que prorroga a cobrança da alíquota de 27% de ICMS sobre produtos considerados supérfluos. Quem está conduzindo a reunião é o deputado Antônio Carlos Arantes. Vamos acompanhar. Ata da 51ª reunião especial da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 13 de dezembro de 2019, destinada a homenagear a Academia Mineira de Letras pelos 110 anos de sua fundação. Presidente e deputado Antônio Carlos Arantes, às 10h15, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes e Dorgal Andrada. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe à mesa os excelentíssimos senhores Rogério Faria Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras, deputado federal Patruzio Ananias, Olavo Romano, presidente emérito da Academia Mineira de Letras, Caio Bosque, vice-presidente da Academia Mineira de Letras e deputado Dorgal Andrada, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após exibição de vídeo, fazem uso da palavra o deputador Gal Andrada e após entrega de placa, o senhor Rogério Faria Tavares e o presidente. Após apresentação musical, a presidência agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de terça-feira dia 17, às 10 horas e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação. E para a ordinária, na mesma data, às 14 horas. Anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Carlos Henrique. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Vamos suspender por alguns minutos para entendimento nesta casa e depois voltamos. Muito obrigado. Voltamos a transmitir, direto do plenário, a reunião extraordinária da manhã desta quarta-feira. Quem conduz os trabalhos é o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Vamos acompanhar. Foram publicadas. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar a votação com a palavra, deputado João Vitor Xavier. Senhor presidente, deputados e deputadas, o que me traz ao plenário na manhã de hoje é a minha preocupação com um dos projetos que temos em pauta na manhã de hoje. Hoje nós vivemos um dos momentos mais preocupantes em termos da recuperação econômica do nosso país. O Brasil vem sofrendo, deputado Arlen Santiago, já há algum tempo com a carga tributária elevadíssima que temos no Brasil. Vem sofrendo com o abuso, com o excesso, com a fome exacerbada dos governos em arrecadar. O que acaba, deputado Cleitinho, criando um desnível daquilo que o cidadão pode pagar com aquilo que ele é obrigado a pagar. E o cidadão deixa de consumir para pagar mais impostos. Sendo assim, me traz aqui a preocupação enorme que tenho com o projeto que visa a manutenção da carga tributária do Estado em 2%, além daquilo que existia antes do governo Fernando Pimentel. Eu considerei naquela oportunidade, deputado Duarte Bechir, que esse projeto era ruim para o Estado de Minas Gerais e votei contra ele. Entendo que nós estamos nos excedendo na questão tributária em Minas Gerais. Me lembro, deputado Charles, de ter trazido aqui a esse plenário no início do ano imagens de um poço de gasolina que nós temos na divisa de Minas com São Paulo. E esse poço tem uma placa que é vergonhosa, meu amigo Zé Maria, militante, por boas causas que vejo presente aqui na tribuna. Esse poço tinha uma placa que ela é vexatória para nós mineiros. Esse poço dizia o seguinte, abasteça aqui, é o último posto em São Paulo. O que é que isso significa? Significa que Minas Gerais virou referência de tributação elevada. Que Minas Gerais virou sinônimo de imposto caro. Que Minas Gerais virou um Estado inimigo do consumo e, por consequência, inimigo da produção. Porque quando você consome menos, você produz menos. O impacto acontece também na indústria. O impacto acontece gerando desemprego. O impacto acontece diminuindo a capacidade e o poder de compra das pessoas, em especial dos mais pobres. Ninguém sente mais esse excesso de tributação, deputado Virgílio, porque os mais pobres são os que pagam a conta. Eu, outro dia, assisti um colega aqui no plenário fazendo a conta de quanto significaria, ao longo de um ano, esse aumento de 2% na conta de telefone de uma pessoa comum. E a pessoa fez a avaliação do valor, chegou a um número próximo de R$ 15. São R$ 15 do telefone, são mais R$ 10 da cerveja, são mais R$ 5 da internet, são mais R$ 30 da ração do cachorro. E quando você pega todo esse pacote, ao final de um ano, aquela pessoa perdeu ali R$ 80, R$ 100 do seu orçamento. Que, para quem ganha um bom salário, talvez não faça muita diferença. Mas, para quem vive ali na conta do salário mínimo, de um salário mínimo e meio, esse valor fará muita diferença a essa pessoa no final da sua jornada, no final da sua trajetória e, em especial, no final daquilo que ela tem durante o ano. Então, por isso, a minha preocupação e a minha defesa é que essa Casa reveja esse caminho de incentivar a tributação, de apoiar o deputado Bruno, a quem cumprimento, junto com o deputado Bartô, junto com o deputado Sandro, que foram às ruas protestar, distribuir panfletos, ajudar na educação do cidadão que, muitas vezes, não sabe o que acontece nesse parlamento. Tributar os produtos hoje chamados de supérfluos, isso é tributar o mais pobre, isso é trabalhar contra as pessoas mais simples. Hoje, a internet e o telefone, por exemplo, são equipamentos de trabalho, deputado Andréia. Para pessoas que estão na informalidade, para pessoas que não conseguem se colocar no mercado formal com o seu direito de trabalho, com a sua garantia, com a sua carteira assinada, recebendo o décimo terceiro, recebendo as férias. Essas pessoas migram para trabalhar no Uber, essas pessoas trabalham como entregadores e empresas que trabalham com a entrega de produtos, de alimentos, com o Uber Eats, com o iFood, com esse tipo de empresa. Então, como é que a gente vai chamar a internet hoje de um bem supérfluo? A internet faz parte da vida de todas as pessoas, deputado Cleitinho, o senhor sabe disso, foi eleito com a força da internet, por isso fez a campanha proporcionalmente, votos e gastos mais barata dessa Assembleia Legislativa, porque o senhor usou dessa força da internet. Então, como é que nós vamos dizer que a internet é supérflua? Como é que nós vamos dizer que a internet, ela não faz parte da vida do cidadão comum, ela não colabora com o cidadão comum para o seu dia a dia? A vida pública nos exige coerência. Eu não voto nessa casa de acordo com posição de governo. Se o governador é do PT, do PSDB, do PDT, do PMDB, do Partido Novo, como é no momento, isso pouco importa para mim. Eu voto de acordo com o que eu acredito para o Estado de Minas Gerais. E o que eu acredito para o Estado de Minas Gerais é numa mudança da nossa curva tributária, doutor Grilo. Não adianta as pessoas defenderem o liberalismo econômico nos palanques e não fazê-lo aqui no Parlamento, que é o lugar para isso. A defesa das ideias se dá na prática, a defesa das ideias se dá no nosso dia a dia de exercício parlamentar. E é por isso, meu caro deputado professor Clayton, que eu votei contra esse projeto no governo anterior e votarei contra novamente no dia de hoje. O que me fazia ser contra o projeto não era o fato do governo passado ser do governador Fernando Pimentel. Eu não era da base dele, eu não apoiei o Pimentel, eu votei em sintonia com a oposição durante todo o governo. Mas, acima disso, tinha uma questão que me prendia a votar esse projeto e esse aumento de tributação. O projeto é ruim. Nós vivemos aqui, em Minas Gerais, o estado da arte do que diz respeito à curva de Laffer na economia. É muito fácil observar o que tem acontecido em Minas Gerais. Os investimentos fogem do estado, o consumo foge do estado, o cidadão hoje abastece em São Paulo o seu caminhão, sua carreta, ele atravessa o estado e depois só vai abastecer na Bahia, só vai abastecer em Goiás, porque ele sabe que aqui em Minas Gerais ele vai pagar mais caro, ele sabe que aqui em Minas Gerais ele não vai pagar um valor justo pelo seu consumo. E isso vai passar a acontecer em várias outras áreas. O cara que hoje quer tomar uma cervejinha no final de semana e mora na divisa de Minas com Goiás, ele vai num boteco em Goiás, ele vai gerar emprego em Goiás, ele vai gerar tributo em Goiás. O cara que precisa comprar a ração do seu cachorro e mora em extrema, ele pega o carro e vai fazer compra no supermercado em São Paulo. Porque além de aproveitar para abastecer o carro, deputado Elismar, o senhor que é do Triângulo Mineiro, uma região de divisa com outros estados do Brasil, o senhor deve presenciar isso no dia a dia. Além de abastecer mais barato no outro estado e aproveitar para encher o tanque, deputado Carlos Henrique, ele aproveita e vai ao supermercado, porque lá ele vai comprar o que ele precisa mais barato, lá ele vai comprar o que ele precisa sem a tributação excessiva que nós temos em Minas Gerais e, sendo assim, o estado que acha que está ganhando, na verdade está perdendo. Porque nós deixamos de fomentar o consumo, porque as pessoas consomem menos, porque tem menos dinheiro no bolso e porque as pessoas optam por consumir aquelas que podem. E cumprimento o deputado Bartô, como já fiz anteriormente, aproveitando a sua chegada no plenário, as pessoas que podem, que vivem em área de divisa, quem mora na zona da mata, na divisa com o Rio de Janeiro, prefere consumir lá. Quem mora no Triângulo Mineiro, ali na divisa com o Goiás, prefere consumir em Goiás. Aquele que mora no sul de Minas, na divisa com o São Paulo, atravessa e vai lá em São Paulo para poder consumir. Então, é um apelo que faço à casa para que possamos repensar essa questão. Sei da dificuldade tributária do estado de Minas Gerais, sei da dificuldade de arrecadação do estado de Minas Gerais, mas, acima de tudo, tenho a absoluta compreensão de que não é possível mais convivermos com a taxa elevadíssima de tributos. Inclusive, deputado Noraldino, um apelo pelos animais, que vossa excelência é um grande defensor na casa, tenho certeza que estará junto conosco votando contra esse projeto no segundo turno, porque ele impacta diretamente na ração dos animais, ele impacta diretamente nos produtos pet, ele impacta diretamente na qualidade de vida dos animais. Então, faço um apelo à vossa excelência para que se junte a nós nessa disputa no segundo turno, para que possamos derrubar esse projeto que tanto mal faz a Minas Gerais. E lamento muito que esse projeto venha do Partido Novo, que é um partido que historicamente combateu tanto esse aumento de tributos no estado. Me lembro bem que há cerca de três anos, quando esse projeto foi votado, a tribuna estava lotada de camisas da cor laranja, de pessoas protestando. E na política não é possível que se defenda uma coisa quando é oposição e que se concorde com ela simplesmente porque virou governo. Muito obrigado, presidente. É em votação o requerimento. Senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a aprovação do requerimento do deputado Sábio Souza Cruz, ficam prejudicados os requerimentos de invenção de pauta dos deputados Luiz Humberto Carneiro, Beatriz Serqueira e Duarte Bechir. Vem à mesa acordo de líderes que, representando a totalidade dos membros do Colégio de Líderes, acordam seja retirado da pauta desta reunião o projeto de lei complementar número 28 de 2019. A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. Com a palavra, questão de ordem, deputado Léo Portela. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu venho nesta manhã aqui com mais uma denúncia na mão. Denúncia de algo grave que acontece em Minas Gerais, que é a má administração, a administração criminosa de um dos maiores patrimônios do povo mineiro, que é o Cruzeiro Esporte Clube. Chegou às minhas mãos a denúncia de que um contrato foi assinado com uma empresa de prestação de serviços de assessoria tributária. empresa esta ligada, de alguma maneira, a uma empresa que é de propriedade de um dos ex-diretores. Essa empresa celebrou um contrato com o Cruzeiro de R$ 1,5 milhão para que esta empresa de assessoria contábil tire uma CND na internet. algo que é feito de graça. Se você quer tirar uma CND, você acessa a internet, tira a CND de graça. E o Cruzeiro estava pagando cerca de um milhão de reais para esse tipo de assessoria. É uma prova do mau uso do dinheiro do Cruzeiro nessa gestão. Aí você vai falar, ah, deputado Leoportela, mas nós não estamos falando de dinheiro público. Nós estamos aqui na Assembleia, não estamos falando de dinheiro público, estamos falando de dinheiro privado, que é do Cruzeiro. Não! Estamos falando de dinheiro do povo, porque quem compra a camisa do Cruzeiro enganado é o povo. Quem paga o sócio torcedor é o pai de família, é o trabalhador, é o povo. Quem é sócio do clube social e paga mensalidade cara, é o povo, para ver o seu dinheiro desviado pela quadrilha que tomou posse do Cruzeiro. Não podemos, não podemos aceitar, não podemos dar trégua a essa quadrilha que se apossou de um dos maiores patrimônios de Minas Gerais, que é o Cruzeiro Esporte Clube. Muito obrigado, seu presidente. Questão de ordem, presidente. Com a palavra, questão de ordem, deputado Noraldino Júnior. Em seguida, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Obrigado. Senhor presidente, eu, hoje nessa manhã, será votado um projeto importante para o Estado de Minas Gerais. E, senhor presidente, eu, durante todo esse tempo, eu tenho conversado com o governo para que a emenda, aí no caso, o projeto, os 2%, a manutenção dos 2% em relação aos produtos PETs, pudesse chegar ao consumidor final. Nós retirássemos esses 2% e garantir, e trazer uma forma de garantia que esse aumento chegaria ao consumidor final. O que em nenhum momento foi dado, passado pelo governo, que nós teríamos garantia que, se retirássemos esse aumento, nós teríamos aí esse desconto no consumidor final. Então, saiu de lá um acordo, e aí o nosso líder aí, o Gustavo, vai poder se posicionar, de uma reunião com o setor produtivo e o setor que comercializa a ração PET, para que nós possamos, após a votação desse projeto, reunir com o setor para desenvolvermos iniciativas para que o desconto seja dado, um desconto real no consumidor final. O que, nesse projeto, nós não temos a garantia, porque o que a gente vê é que esse desconto de 2% não vai chegar no consumidor final. Então, diante desse acordo do governo, eu vou apoiar o projeto, confiando no governo, para que, nesse encontro e nessas tratativas, ao final desse trabalho, seja dado o desconto no consumidor final. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, questão de ordem, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em seguida, com a palavra, deputado Coronel Santo. Muito obrigado, presidente. Presidente, eu não poderia deixar de passar em branco o momento importantíssimo histórico que o Parlamento viveu na tarde de ontem. Quero me referir à Vossa Excelência, caríssimo presidente Agostinho Patuz, em nome do Parlamento mineiro, restituindo ao governo do Estado 46 milhões de reais. Mais, isto, presidente, chama-se austeridade, transparência, determinação, saber conduzir o Parlamento, como Vossa Excelência tem conduzido, que sem dúvida alguma para nós é o exemplo de parlamentar, juntamente com toda a mesa diretora, dando mostras ao governo do Estado, a Minas e ao Brasil, que a Assembleia Legislativa, por Vossa Excelência, tão bem comandada, sabe perfeitamente, no momento certo, restituir a importância que é dela, devolvendo aos cofres do Estado para as ações da saúde. Hoje, a estampa de Vossa Excelência, ontem com o nosso governador, já tomou conta de Minas Gerais toda, do Brasil, porque no momento hoje, tantas dificuldades, se vê tantas corrupções, das dificuldades que tem enfrentando com salários de servidores. Vossa Excelência dá o exemplo, dá volta por cima, demonstrando como se governa, como se administra a casa do Legislativo. Então, presidente, Vossa Excelência tenha certeza, neste final de ano, deve estar muito orgulhoso, muito honrado, através da sua equipe, da mesa diretora, fazendo com que essa restituição, dos cofres do Legislativo, possa ser encaminhada à saúde do povo mineiro. Permita-me, caríssimo presidente, que o exemplo que Vossa Excelência deu a Minas e ao Brasil, possa ser seguido por tantas casas parlamentares, num momento tão importante, que é da economicidade, que é da transparência e, principalmente, de todo enfrentamento das crises que tem enfrentado. Vossa Excelência, desde o início, puxou as rédeas e os parlamentares entenderam o recado que Vossa Excelência nos deu. Vamos economizar, vamos fazer com que a casa possa trabalhar, acima de tudo, dentro do seu mais espírito de transparência e de retidão e o que ocorreu. Vossa Excelência, na tarde de ontem, colheu os frutos. E tenho certeza, caríssimo presidente, hoje o seu nome está sendo comentado por um homem, acima de tudo, de uma administração ímpar, que tem a responsabilidade de conduzir o Legislativo mineiro. Então, quero parabenizar Vossa Excelência, toda a mesa diretora, por esse gesto extraordinário que chamou a atenção, que nunca visto pelo Parlamento mineiro. E Vossa Excelência, ontem, sem dúvida alguma, fez com que, à Assembleia Legislativa, os parlamentares pudessem estar sob o seu comando, sob a sua competência, e entregar a sua volumosa importância de 46 milhões à saúde de Minas Gerais. Temos que bater palma, Vossa Excelência. Tenha certeza, neste final de ano, Vossa Excelência fecha com chave de ouro este grande momento, essa grande gestão da 19ª Legislatura, que Vossa Excelência tem, acima de tudo, essa incumbência. E nós temos a satisfação e a honra de tê-lo como nosso presidente maior desta Casa. Parabéns à Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro, pelas palavras. Com a palavra, deputado Coronel Sandro. Em seguida, deputado Bartô. Obrigado, senhor presidente. Todos sabem que me oponho a qualquer tentativa de aumento de tributos, seja em quaisquer níveis, municipal, estadual e federal. Sabemos que o projeto 1104 vai tramitar, vai ser colocado em votação, muito provavelmente deve ser aprovado. Eu quero deixar registrada aqui a minha manifestação bem incisiva sobre o aumento de tributo que Minas Gerais já não suporta mais. Aumentar impostos significa retirar das famílias, retirar de quem empreende, recursos que seriam muito importantes para fomentar o emprego, fomentar o desenvolvimento. Então, nós estivemos, no domingo, em contato com as pessoas nas ruas aqui em Belo Horizonte. E o que nós ouvimos de cada 10 pessoas com quem nós conversávamos, eu principalmente e os outros que estavam comigo, sobre o aumento de imposto, de cada 10, 15 falavam que era contra, que achavam que não havia mais espaço para aumentar imposto em Minas Gerais. É o que nós achamos também. Então, fica aqui registrada a minha manifestação. Eu acho que não é o momento de aumentar impostos. É o momento, sim, talvez, de buscar um equilíbrio melhor, porque a carga tributária no Brasil, de uma maneira geral, é elevada. E manter esse imposto como alguns querem. Eu, para mim, está tudo na categoria aumento. Eu acho que não vai contribuir muita coisa para Minas Gerais, não. Então, esse era o registro que eu queria deixar aqui. Serei sempre contra aumento de imposto, quaisquer que sejam os tributos que forem apresentados para ser aumentados aqui nessa Casa. Segundo assunto, seu Presidente, quero deixar também registrada, nos anais dessa Casa, a agressão absurda e sórdida que uma ex-funcionária dessa Assembleia Legislativa, Carol Heller, sofreu no Rio de Janeiro no último domingo. Hoje, ela trabalha para a EBC. Não é mais funcionária da Casa. Mas, simplesmente, porque estava com a sua namorada numa praia lá no Rio de Janeiro, foi selvagemmente agredida num ato de homofobia. Se fosse alguém de esquerda, hoje estaria notícia na CNN Internacional. Mas, como ela é uma pessoa que apoia o presidente Bolsonaro, então, nessa mulher, nessa mulher que é gay, nessa pode bater. E eu fico olhando essa pelegada que vem aqui manifestar. essa pelegada da CUT que, quando nós estávamos lutando pelo trabalho, pelo salário dos professores, negativo. Eles estão me ofendendo lá em cima. Vai ter que ouvir também. Porque eu não arrego para a esquerdista. Nunca. Então, vocês, tomem vergonha na cara e, quando é necessário, venham protestar. Porque eu defendi o seu salário e vocês não têm a dignidade de agradecer bando de esquerdistas porcaria. E essa vaia está muito fraca. Porque vocês não aguentam mais vaiar. Então, vão pagar o nosso salário da segurança pública. Sabe por quê? Porque nós defendemos o pagamento do décimo terceiro. Vocês sequer apareceram aqui. Vocês tinham que ter vergonha na cara. Porque, quando era necessário, não vieram. E agora estão aqui se manifestando. A educação exige o pagamento integral do décimo terceiro salário. Eu exijo isso desde há muito tempo. E vocês não estavam aqui. Então, agora, durmam com essa bando de esquerdistas que não servem para nada. Senhor presidente, termino assim a minha fala. Muito alegre. Porque, quando vem esquerdista que me vaiar, eu me sinto revigorado. Porque sei que estou no caminho certo. Porque essa corja não defende o Brasil. Essa corja quer nos escravizar. Então, acostumem-se com isso. Vocês perderam. Um abraço. Obrigado. Com a palavra, deputado Bartô. Senhor presidente, obrigado. Esperar um pouquinho a casa dar uma acalmada. Eu fico... Eu fico até um pouco impressionado porque, apesar do tom utilizado pelo coronel Sandro, as vaias começaram exatamente no momento em que ele estava comentando sobre uma agressão que uma pessoa recebeu. Independente do sexo, da opção sexual dela. Acho que a agressão tem que ser sempre evitada. Pois é. Então, se vocês sempre defenderam isso, seria um momento de vocês abraçarem. Porque independente de quem defende, se é alguém de direita, alguém de esquerda, nós temos que ser contra a agressão. Contra a agressão. Independente do que seja. Nunca fomos a favor. E, pelo contrário, sempre defendemos que independente de quem seja. Então, as pessoas começaram a se revoltar aqui num dado momento em que ele comenta de uma agressão, começam a mostrar que é bandeira. Mostra que é bandeira, partidária. E que não tem coerência do público. E vocês estão demonstrando exatamente isso. Nós estamos questionando aqui. Nunca vi o Bolsonaro defender a agressão contra gay. Nunca vi. Inclusive, essa assessora que recebeu a agressão é amiga do Bolsonaro. Enfim, isso só mostra que tem bandeira partidária aqui. Que fique interessado vocês defenderem a agressão só de quem é de esquerda. É isso? Eu não estou entendendo por que vocês estão contra alguém que está falando, repelindo uma agressão. É feio isso, gente. É feio. Coerência acima de tudo. Pois bem, presidente. O assunto que eu tenho que trazer aqui agora é sobre impostos. Foi dito na casa que não há segurança que a diminuição de impostos chega ao consumidor final. Ora, o preço, todo o preço é levado em consideração o custo e os impostos são literalmente um custo para o empresário. Então, uma vez que se diminua o imposto, com certeza, sem sombra de dúvida, aquilo chega ao consumidor final. Pode ser discutido quanto que chega ao consumidor final. Pode ser discutida a elasticidade do produto, a elasticidade da demanda, mas falar que não chega, que não tem garantia que chega e mesmo que se não cegasse o 100% do imposto até o consumidor final, que ele fique de lucro, então, para o empresário, que aumente os negócios do empresário, que o negócio dele prospere ao ponto em que ele empregue mais pessoas, gere renda para as pessoas e ofereça mais o produto dele para que todo mundo possa utilizar e aí sim a gente chegar numa sociedade onde que tenha mais produtos à disposição ao invés de ter preços que inibem o consumo daquilo ali. Então, só para poder frisar bem claro aqui que qualquer baixa de custo, incluindo imposto, é excelente para a população como um todo, seja empresário gerando mais renda, gerando mais emprego, ou seja o consumidor comprando produto mais barato e a gente precisa frisar isso daqui. Obrigado, presidente. E o pessoal da esquerda aqui, mais coerência, hein? Mais coerência. Defender sempre contra a violência independente de que partido que siga. Senhor presidente. Questão de ordem, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, eu não ia me manifestar porque já estou inscrito para discutir o projeto 1014, mas diante dessa cena bizarra que observamos aqui nas galerias, é necessário fazer uso da palavra. O deputado Coronel Sandro trouxe um fato grave que foi a agressão covarde sofrida pela Carol Heller que foi assessora dele, trabalhou nessa casa porque estava com sua namorada em uma praia no Rio de Janeiro. Carol Heller que é apoiadora do nosso presidente e por isso não gerou comoção na esquerda. Agora o pessoal que se diz contra a homofobia, contra a agressão aos homossexuais vai ao repúdio a agressão a Carol Heller. Por quê? Porque ela é de direita? Porque ela apoia o presidente Jair Bolsonaro? A gente vê a faixa aqui exigindo o pagamento integral do 13º. Onde é que estavam esses manifestantes quando a gente estava aqui batalhando pelo 1205? O projeto que vai garantir o 13º? O projeto que o PT botou empecilhos para que ele passasse mais comissões e demorasse mais para ser aprovado? Onde é que estava essa militância? Não estava aqui porque esse pessoal não luta por ideal, luta por partido, por bandeira política. Eles não estão nem aí para a homofobia ou falta de homofobia. Eles querem bandeira política. Eles não estão aqui para defender direito dos servidores. Estão aqui para balançar uma bandeira política. Hipocrisia pura e simples. porque quem puxou a batalha pelo 1205 que é o projeto que visa garantir o pagamento do 13º em 2019 não foi o PT foi o deputado Sargento Rodrigues foi o deputado João Leite deputado coronel Sandro esse deputado que aqui está falando mas eles não estavam aqui não porque o partido não mandou vir só vem quando o partido manda vir e aí vem aqui demonstrar toda a sua hipocrisia e o seu comprometimento não com bandeiras ou com causas mas com partidos e agremiações políticas. É vergonhoso então vem aqui lamentar também profundamente a agressão sofrida pela Carol Heller e desejar-lhe uma rápida recuperação e que Deus possa cuidar dela em todo esse processo. Como estou inscrito para falar no 1014 no momento da discussão assim o farei. com a palavra pela ordem deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente é senhor presidente eu queria primeiramente lhe parabenizar parabenizar essa casa por estarmos todos hoje aqui para votar projeto de relevância para o nosso estado projeto que nós do partido dos trabalhadores tivemos coragem de votar no nosso governo e que temos a coragem de votar nesse governo também sem mudar as nossas posições mas eu não poderia ficar calado porque uma mentira dita várias vezes se torna verdade o deputado que aqui foi vaiado não foi vaiado por ter denunciado a homofobia o deputado o deputado foi vaiado por ter agredido a plateia chamando de pelegos covarde de estar aqui agora na manifestação e aí depois eu vejo outros deputados virem aqui e falar como se nós vai daqui a pouco vai falar que nós o partido trabalhadores da esquerda que a plenária é homofóbica e eu quero aqui como representante do partido dos trabalhadores como representante da nossa bancada repudiar coronel Sandro essa agressão eu quero repudiar porque eu não aceito a agressão feita a gays de qualquer um e eles com certeza também concordam comigo eles concordam comigo então não vamos aqui usar essa fala para dizer que as pessoas que aqui estão estão repudiando então eles não estão repudiando a agressão eles repudiaram a maneira que foi dirigida a eles então nós mais uma vez adiamos e quero aqui ser solidário a sua fala quando você fala da agressão muito obrigado senhor presidente votação em segundo turno do projeto de lei de número 3.611 de 2016 do deputado sargento Rodrigues que proíbe o emprego ou empenho das policiais militares e civis bombeiros militares agentes penitenciárias e sócio educativas quando gestantes e lactantes em atividades operacionais e trabalham em locais insalubres no âmbito do estado a comissão de administração pública opinou pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número 1 que apresentou emendado em plenário foi o projeto encaminhado a comissão de segurança pública que opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno com a aprovação do substitutivo número 1 ficam prejudicadas as emendas números 1 e 2 em votação o substitutivo salve emendas a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação em votação E você, e você, e você também, 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 e Segunda chamada em votação Nesse momento, os deputados votam em segundo turno um projeto de lei de autoria do deputado Sargento Rodrigues que proíbe o emprego ou empenho de policiais militares e civis, bombeiros militares, agentes penitenciárias e sócio-educativas quando gestantes e lactantes em atividades operacionais e trabalhos em locais insalubres no âmbito do Estado Votaram sim 59 senhoras e senhores deputados Registro o voto sim do deputado Gustavo Santana, portanto 60 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado em segundo turno do substitutivo número 1 ao projeto de lei número 3611 de 2016, salvo emenda Com a aprovação do substitutivo, ficam prejudicados o projeto original e as emendas 1 e 2 Votação em segundo turno do projeto de lei de número 5.374 de 2018 do deputado Neilando Pimenta que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo ao doá-lo município de Francisco Badaró A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto Em votação o projeto A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal Em votação A presidência vai submeter a matéria a votação do projeto de lei de número 6 Segunda chamada Em votação Em votação em segundo turno do projeto de lei número 5.374 de 2018 de autoria do deputado Neilando Pimenta A proposição determina a desafetação de um trecho da rodovia LMG 676 Com extensão de 600 metros a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal do município de Francisco Badaró Para a instalação de via urbana Votaram sim De 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do estado de Minas Gerais e da outras providências A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 2 que apresenta ao vencido em primeiro turno E pela rejeição do substitutivo número 1 da comissão de administração pública Em discussão o projeto com a palavra para discutir O deputado Bruno Com a palavra para discutir O deputado Bruno Engler Em seguida Deputada Beatriz Serqueira Deputado Cleitinha Azevedo Deputado Virgílio Guimarães Deputado João Vitor Xavier Deputado Dorgal Andrada E deputado Gustavo Aladares Para discutir também presidente Presidente Para discutir também Obrigado Bom dia senhor presidente Bom dia aos colegas aqui presentes Aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia E aqueles que estão nas galerias também Para se manifestar contra o aumento de imposto em Minas Gerais Senhor presidente eu fiz questão de me inscrever como orador Para discutir esse projeto Porque acho que hoje é o projeto de maior importância na pauta Não porque os outros não tenham bastante relevância temática Mas porque creio que é o que gera maior sentimento de indignação na população mineira Senhor presidente Gostaria de ter o direito a palavra garantido Mas é um projeto extremamente relevante E que trata Querendo ou não De aumento de imposto Existe um discurso por parte do governo E é preciso que o discurso Que o governo faça esse discurso Porque é político De dizer que não é um aumento de imposto É manutenção Da alíquota do imposto Só que a alíquota do imposto é 25% Ela está no momento aumentada E o que nós vamos votar agora É se nós vamos manter essa alíquota aumentada Ou seja, se nós vamos aumentar Para 20% Para 27% Para os próximos 6 anos Não é algo Que a população mineira deseja Vou ceder a palavra Para o deputado Bartol Como o senhor vai ter uma hora Para poder falar E vai ter que ter muito assunto A gente vai interrompendo um pouquinho Para ajudar A enfatizar os pontos levantados O governo insiste Que é manutenção de imposto E de fato Ficou essa confusão Durante muito tempo Se o projeto em si Era aumento Ou não Na questão do rito Do próprio projeto Teve que ser feito Acordos pela Casa Poder conservar O projeto De uma forma original Teve mudanças Para poder Que ele se encaixe Na questão do rito De manutenção Do imposto Ou seja Com isso Não vai perder Os 90 dias Do começo do ano Sem cobrar imposto Mas quero deixar bem claro Que manutenção É um aumento de imposto Então é um aumento Pela manutenção Porque uma vez Que você não iria pagar Esse imposto Nem ano que vem Nos próximos seis anos E que a gente já conseguiu Uma vitória Para poder baixar De seis para três anos Mas uma vez Que você não iria pagar Esse imposto ano que vem Se passa a manutenção Você passa a pagar Então é simples Você está pagando A mais impostos Que você não pagaria Então é um aumento Através de manutenção Obrigado Bruno Exatamente Bartô É um aumento De imposto Através da manutenção Mas não muda o fato De que estamos tratando aqui De aumento De imposto Uma alíquota maior Do que a prevista Na legislação Isso é da parte Do deputado Dorgal Parabéns pelas palavras Deputado Bruno Engler Só queria complementar Aqui as palavras Do deputado Bartô E dizer que Isso na verdade É uma concordância Do atual governo Do governo Zema Com a manutenção proposta No último governo Pelo Pimentel Não estou aqui criticando Nenhuma das duas gestões Mas se torna algo Muito contraditório Uma vez em que Durante as eleições O Partido Novo Juntamente com o próprio Governador Zema Criticou muito Quase que Da totalidade As ações Do último governador Pimentel E criticou muito A questão dos impostos Inclusive Eu de fora Enxergando toda essa campanha Eu pude entender ali Que parece que A principal bandeira Do partido Do governador Era A luta Contra os impostos E agora Numa oportunidade Que o governo Teve Por força de lei Do imposto Ser reduzido Dos 27 pontos Percentuais Para 25 Ele se mostrou Agora ser A favor Dos impostos Então só para deixar claro Essa foi mais Uma promessa Não cumprida E agora Deputado Bruno Engler Mais tarde Eu estou inscrito Para falar E vou poder Explicitar isso melhor A decisão A justiça mineira Tem decidido Por cobrar Daqueles governantes Eleitos As promessas De campanha Na justiça Uma vez Em que em contagem Agora o prefeito Vice-prefeito Estão tendo que arcar Ali com o valor Do IPTU De um cidadão Que acreditou Na promessa de campanha Da isenção De IPTU E depois Não cumpriu Essa promessa Agora como pessoa física O prefeito E o vice-prefeito De contagem Vão ter que arcar Com essa promessa De campanha Então fica um alerta Aí aos partidos E aos governantes Que pretendem fazer Promessas durante a eleição E não cumprir futuramente Agora a justiça mineira Está cobrando Muito obrigado Deputado Que não é um aumento De imposto Porque se eu não me engano Estatutariamente O novo não pode votar Aumento de imposto Nem propor Aumento de imposto Então é preciso Criar uma narrativa Plausível Em que o que nós Estaríamos votando aqui Não seria Um aumento de imposto Mas apenas A manutenção Da alíquota Atual E realmente É de se lamentar Porque O povo mineiro Acreditou no governador Romeu Zema Eu mesmo Acreditei no governador Romeu Zema E ele foi eleito Por um povo Que está cansado De um estado Inchado Que está cansado De impostos Abusivos E que quer Um estado Menor Que cobra Menos imposto E que tira Menos dinheiro Do cidadão Mas Infelizmente O partido novo Ao se ver Diante de uma crise Financeira Buscou o que é Mais velho Na administração Pública Que é Arrecadação De impostos Ronald Reagan Já dizia Que quando Uma instituição Privada Gasta mais Do que arrecada Ela quebra Quando o governo Gasta mais Do que arrecada Ele te manda a conta É isso que o governo De Minas Gerais Está fazendo Está mandando a conta Para os mineiros Olha O estado está quebrado Paguem mais imposto Só que não foi para isso Que o governo Do Zema Foi eleito Porque a proposta Do novo Não era essa Nunca foi essa E uma coisa Que eu sempre faço Questão de ressaltar É que o partido Novo Onde ele não é governo Ele é dos partidos Mais intransigentes O partido Novo Nas assembleias Legislativas Dos outros estados E na Câmara Federal Não abre mão De nada Eu duvido Essa cobrança Nem seja o governador Mas que os outros Parlamentares Do novo Então tenham Também esse entendimento Para com outros governos E para com o governo federal Eu passo a palavra O deputado Coronel Sandro Deputado Bruno Engler Essa observação Essa observação Moldada em cima De uma sanha De um lucro Desviou para os próprios Em discurso A cultura arrecadadora Só que nós devemos Deixar marcado Esse momento Há aqui Realmente Quem não concorda Com o aumento de tributo E nós estamos Nesse time Não somos contra O governo Zema E todos sabem disso Porque em diversas áreas Está fazendo Uma ótima gestão Mas nessa Do aumento de tributos Eu tenho A minha ressalva Então parabéns A vossa excelência Pelo pronunciamento E é isso Aumento de tributo Nós nos opomos Por questão de princípio Muito obrigado Pela oportunidade De falar Exato Deputado Coronel Sandro Inclusive Não somos Contra o governo Zema Até acho Que vossa excelência Foi muito feliz Na crítica Aos governos de esquerda No caso Não estamos hoje Com o governo de esquerda Mas Nessa questão De aumento de imposto Não tem Como concordar Que a solução Seja Onerar Ainda mais O contribuinte mineiro E Esse projeto Não Eu vou primeiro Passar a palavra Ao deputado João Vitor Xavier Eu quero Ler aqui Dois trechos E eu pediria A vossa excelência Se sabe me dizer De onde eu estou Retirando isso Emprego Crescimento E emprego Acreditamos Em um estado Democrático Que preserve As liberdades Individuais Incentive O empreendedorismo E a concorrência No livre mercado Nós brasileiros Ainda não atingimos A liberdade Econômica Daí a razão Do crescente Desemprego No país Temos que priorizar A retomada Da economia Com mais liberdade Para o empreendedorismo Menos burocracia E menos impostos Esse ambiente Também será favorável Para a geração De mais empregos Segunda parte Reforma tributária Defendemos a simplificação Da legislação vigente Visando a diminuição Da quantidade De impostos E E A sua carga Essa simplificação Também reduzirá Os custos De fiscalização O tamanho Da máquina estatal E a judicialização Além de eliminar Intermediários Que elevam O custo Da produção O senhor tem Três chances De adivinhar De onde eu retirei Esse texto É do Estatuto do Novo? Estatuto do Partido Novo Deputado Não é surpresa Para ninguém O que me surpreende É a velocidade Da incoerência Do Partido Novo Acho que tem Boas ideias Acho que tem Bons princípios Acho que tem Inclusive Boas pessoas Eu não sou Do perfil Que não enxerga Valores Mesmo com Divergências Comuns Acho que o Partido Novo Tem boas pessoas Acho que cumpre Um papel importante De Defesa Dos ideais Do liberalismo Econômico Agora Não adianta ter isso Só no Estatuto do Partido Não adianta ter isso Só onde é a oposição Não adianta ter isso Quando o governo É de adversários Tem que ter isso Na prática Tem que ter isso No dia a dia Tem que ter isso Onde governa Então é muito fácil E essa é a minha crítica Ao governo Desde o início Dessa gestão É muito fácil Dizer uma coisa Na campanha E fazer outra Na prática O Partido Novo Durante toda a campanha Bateu no PSDB Criticou o PSDB Falou que o PSDB Era a velha política O primeiro ato Do Partido Novo Foi se juntar O PSDB Para governar O PSDB Por sua vez Que brigou Com o Partido Novo Hoje é a sustentação Do Novo O Partido Novo Deputado Bruno Engler Passou a campanha inteira Falando que governador Andar de avião Era mamata Era mordomia Hoje o governador Vai de avião Para tudo quanto é lado O filho dele Pegou carona No avião Do governo O Partido Novo Falava que pagar jeton Era mordomia Que deveria ser cortada Hoje o Partido Novo Paga jeton Para os seus Secretários E para aqueles que Ocupam espaço No governo Então é importante Que as coisas Tenham uma lógica O eleitor Precisa entender Em quem ele votou E por que ele votou Eu vi aqui Meu amigo Zé Maria Não sei se ele está Aqui ainda Zé Maria É um militante Do Partido Novo Amigo do meu pai Foi meu eleitor No passado E nessa eleição Não sei se eu tive Privilégio Do voto dele Mas eu O vi De toda a campanha Defendendo As questões Do Partido Novo E chegamos a conversar Né Zé Maria Sobre tantas coisas Que nós concordamos E me dá alegria De ver um cidadão Como você aqui Militando Defendendo O que acredita Porque mostra Claramente Que o cidadão Está atento E não está cego Mais quanto a questões Partidárias Durante muitos anos Nós tivemos pessoas E ainda temos alguns Que acham Que por ser do Partido A Está tudo certo Por ser do Partido B Está tudo errado E não é assim Aristóteles já dizia Que às vezes A razão está no meio Do caminho E é o que a gente Escute aqui hoje Deputado Pleitinho Deputado Bruno Como é que um partido Defende uma coisa No estatuto E quando ganha Pela primeira vez A possibilidade De governar um estado Faz o contrário Busca o caminho oposto Eu me lembro Do pessoal do Novo Aqui na tribuna Criticando esse projeto Quando era No governo Pimentel Então a pergunta Que fica era o seguinte A crítica era ao projeto Ou era ao governo Pimentel e ao PT A crítica era Ao aumento Da carga tributária Ou era apenas Um cruzeiro e atlético Entre partidos políticos É gente como Zé Maria Que me dá esperança Na política do Brasil Um profissional liberal Bem sucedido Que se dedica Aos seus negócios Mas que acima de tudo Se dedica As causas Que acredita E que não se deixa Contaminar Pela simples Politização Ele mantém intacto O seu ideal Mantém intacto As suas ideias E eu talvez Nesse momento Esteja sendo aqui Mais Coerente Com o estatuto Do novo Do que os próprios Deputados do partido novo Exceto o deputado Bartô Esse está sendo Firme naquilo Que ele acredita Esse está sendo Firme naquilo Que ele defende Então Estatuto de partido Não pode ser apenas Papel Solto ao vento Estatuto de partido Tem que ter ligação Com a coerência Do que acredita Para o mundo Se o partido novo Acredita de fato Que a redução Das alíquotas Isso vai favorecer Um estado Mais próspero Mais justo Que faça sim Aqui em Minas Gerais Onde estão governando Porque senão vão perder Toda a credibilidade E vão perder Toda a capacidade Que tem De convencer As pessoas Porque o que arrasta Não é a palavra O que arrasta É o exemplo Na palavra Ganharam o governo No exemplo Talvez estejam Perdendo a confiança De muitos Muito obrigado Deputado Deputado João Vitor Ô Cleitinho Eu acho que o Elismar Posicionou primeiro Vou passar a palavra Para ele Depois passo Para a vossa excelência Passa a palavra Ao deputado Elismar Prado Obrigado Deputado Bruno Engler Estou com vossa excelência Nesse posicionamento E digo uma coisa Eu acho que a coerência E a palavra Devem ser honradas Estou aí no meu Quinto mandato Passei por diversos Governos Já fui Já fui situação Já fui oposição Mas O interesse público O compromisso E a palavra Empenhada Junto A sociedade É muito maior Do que simplesmente A nossa disputa Política e partidária Né Inclusive É Essa coerência O governador Tinha que ter Porque Nós temos uma carga Tributária Que é cruel Que é cruel O povo não aguenta Pagar Tanto imposto E na prática Isso significa Significa sim Um aumento 25% Se fosse ter a redução De menos 2% Já seria Um grande abuso Ainda mais 27% Na prática Significa sim Um aumento Da carga Tributária E não é só Incidência Em relação A serviços Ou produtos Supérfluos Não A questão da Comunicação A internet Não é de forma Não é de forma Alguma Supérflua É essencial As pessoas Precisam ter Acesso Necessitam Né Então é muito Sério Dizer uma coisa Na campanha Fazer outra Na prática A isso Deputado Bruno Engler Eu chamo Estelionato Eleitoral Isso é um Verdadeiro Estelionato Eleitoral Já ocupei A tribuna Em momento Anterior Falei Do meu Posicionamento E eu agora Simplesmente Em a parte Quero reiterar Minha posição Que eu assinei Desde o meu Primeiro mandato Assinei Um compromisso Né Uma carta Compromisso Registrada Em cartório De tanto eu Como o deputado Federal Alton Prado Que passou Por dois mandatos Consecutivos Aqui Por essa Casa Não votamos Nenhum aumento De tarifa Tributo Impostos Sobretudo Aqueles que Prejudicam A classe Trabalhadora A população Que paga De fato Seus impostos O governo Deveria dar Um jeito Sim De promover Aí É A fiscalização Em cima Daqueles que Não pagam Né E simplesmente Nós temos Aí por exemplo Quatro mil Regimes especiais De De tributação Vários setores De grandes grupos Econômicos Que não pagam Devidamente Os seus impostos Que tem Incentivos Que tem Benefícios Enquanto a População Carente Não tem Deveria sim Promover Né Aí A fiscalização Para evitar A sonegação De impostos E não Penalizar E sacrificar A população Em geral Então quero Simplesmente Aqui É Deixar O meu posicionamento Mantendo A coerência De sempre Desde o primeiro Mandato Independentemente Da relação Que eu tenho Com o governo No governo passado Já concluo Votei contra O aumento Do ICMS Que incidiu Sobre os combustíveis Por exemplo Que é um dos fatores Né Que explica Aí O nosso preço Da gasolina Do álcool O estado Dos maiores Produtores De etanol Né Do biocombustível No país E Simplesmente Um preço Elevadíssimo Devidamente Aí Né É por causa Da elevadíssima Carga tributária Que incide Sobre serviços Essenciais Energia Elétrica Mercadoria Serviço Isso Prejudica Inclusive O setor Produtivo Né Não contribui Para gerar Emprego Renda Então Eu acho Que O governador Está na contramão Daquilo Que ele prometeu Para a população E eu acho Que não é coerente Não é plausível Não é justo Repito É um aumento Né A nossa carga tributária Já é cruel Já sacrifica Penaliza Ainda mais No momento De crise Que o país Atravessa E novamente Mantendo a coerência Vou votar não A esse projeto Em respeito A todos os mineiros Parabéns Deputado Bruno Eng Obrigado Deputado Elismar Prado Eu Cedo uma parte Agora O deputado Cleitinho Azevedo É Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos Deputados Deputados Servidores dessa casa População presente Que está aqui Hoje aqui Só deixar meu voto Aqui Que eu vou votar Contra esse projeto Também Na minha campanha Eu estou Estou fazendo aqui O que minhas ideias Correspondem aos faces Né Eu na minha campanha Vim aqui na porta Aqui da assembleia Aqui falando sobre Na legislatura passada Que aumentou mais imposto Aí o momento agora Que a gente tem Para reduzir Por mais que vai manter Não interessa Eu vou estar sempre fazendo O que O bom senso É a justiça E o que eu sempre preguei Na minha campanha É o que eu estou fazendo aqui Né E uma situação também Que eu quero deixar bem clara aqui É que Eu Eu respeito demais o novo Sabe Até que Eu sou totalmente assim Contra partido Eu acho que a gente Eu acho que a gente tem Que apoiar pessoas E ideias Sabe Eu estou vendo até um ódio Mortal no Brasil Hoje em Minas Gerais De esquerda e direita Só propagando ódio Gente Até está chegando o Natal E dos dez mandamentos O mais bonito É amar o próximo Como a ti mesmo Independente de De opiniões De diferenças Então a gente tem que Poder respeitar cada um E uma situação Que eu queria Falar aqui Deixar aqui Eu estou extremamente feliz Bruno Pela classe Da segurança pública Que vai receber Seu Dez terceiro integral Agora A gente tem que ficar feliz Eu tenho parentes Que é da segurança pública Mas eu queria também Ficar feliz Pela educação E pela saúde Por todos os servidores do Estado Eu queria dar um recado Para o Zema Que tem uma parte Que Jesus Cristo Que está a hora Que faz a multiplicação Do pão É a multiplicação do pão A gente tem uma interpretação Que talvez vocês podem entender Talvez Deus não multiplicou Vários pães não Talvez Deus naquele momento Jesus Cristo Mostrou que com pão Você pode dividir para todos Então que o Zema Divide o dinheiro Para todo mundo Que seja justo Para todo mundo Que a mesma maneira Que pagou a segurança Pague a educação Pague todos os servidores do Estado Que todos os servidores do Estado Vão passar o Natal Todos vão passar E eu tenho que me solidarizar Com o pessoal Com todos os servidores Porque o meu salário Já caiu em dia Quer dizer O meu já caiu Então eu tenho que preocupar Com o deles também Né Então que o Zema Dão a consciência disso Sabe Que faça o Natal De todos os servidores do Estado De Minas Gerais felizes Que eu estou muito feliz Para essa segurança pública Mas eu quero ficar feliz também Pela educação Pela saúde Por cada um que merece Seu salário em dia Que isso aqui também Não é qualidade Não gente Isso aqui é obrigação O servidor tem que receber em dia Tem que ser pago em dia A gente recebe em dia aqui Né Agora para discutir Aumento de imposto Tem que discutir Aumento de imposto A gente tem que discutir Que é o pagamento Desindique É isso que a gente tem que fazer Pois vou votar contra E quero deixar bem claro Viu Deixar bem claro Ó O ano que vem As emendas Eu quero receber as minhas emendas Aqui se todo mundo vai receber Eu quero receber também Vocês vão ver um Cleitinho Aqui de verdade Viu Bilac Pinto Muito obrigado 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 Deputado Cleitinho Ser da parte O deputado Dorgal Andrada Deputado Bruno É Eu Escutei aqui Atentas palavras Do deputado Prado Quando ele disse que Essa proposta agora Do projeto PL1014 É um estelionato eleitoral Eu já disse isso antes Aqui em plenário O governador Teve 78% Da aprovação dos mineiros Prometendo 12 secretarias Abrir mão do próprio salário Abrir mão do salário Dos secretários Não pagar jetom E lutar contra impostos Essas cinco promessas Que marcaram a campanha Do atual governador Foram descumpridas Talvez este seja O maior estelionato eleitoral Que já aconteceu No estado de Minas Gerais Que está no Brasil Um partido Que promete Esses cinco itens E coloca como a cara De sua campanha E em menos de um ano Consegue descumprir Essas cinco promessas Se fosse lá fora Deputado Bruno Em outro país Eu não sei se o governador Conseguiria andar na rua Como acontece aqui no Brasil Como acontece aqui em Minas Gerais Então eu quero deixar claro O meu posicionamento Eu vou ser contra O PL1014 Que propõe A manutenção De dois pontos percentuais No aumento da alíquota Do ICMS Sobre produtos Que inclusive o projeto Caracteriza como supérfluos E nós já dissemos aqui Não são produtos supérfluos O texto deste projeto Está atrasado O texto deste projeto Está vencido Smartphone, telefone celular Não é produto supérfluo Câmera de fotografia Não é produto supérfluo Ração PET Não é produto supérfluo Hoje são produtos Que fazem parte Do dia a dia das pessoas Sem contar com os serviços Que estão no texto Desse projeto Serviço de internet Também não é mais Um serviço supérfluo Então deixo aqui O meu posicionamento Sou contrário Ao aumento de imposto Sou contrário Ao manutenção de imposto Quando a lei prevê A sua diminuição Então deixo aqui A minha coerência Diferente do que o governo Tem feito O governo Em sua campanha Prometeu ser contra o imposto E agora está se mostrando Adepto ao imposto Você, contribuinte mineiro Agora, por causa deste governo Desta proposta do atual governo Do Partido Novo Você agora Se aprovado esse projeto hoje E a gente acredita Que esse projeto Infelizmente vai ser aprovado Você agora Que acreditou neste governo Que faz parte Dos 78% dos mineiros Que votaram neste governo Você agora Por causa dele Vai ter a oportunidade E a obrigação De pagar mais impostos Aqui no Estado de Minas Gerais Essas são minhas palavras Deputado Muito obrigado Muito obrigado Deputado Dorgal Gostaria de corroborar A fala de vossa excelência Em relação ao fato Desses itens Não serem supérfluos Inclusive Eu apresentei Duas emendas Ao projeto Que retirava da lista Dos itens supérfluos As armas E os smartphones Telefones e telefones E telefones celulares Justamente por entender Que esses itens Jamais podem ser Considerados supérfluos Só que infelizmente Nós estamos aqui Demarcando a nossa posição Eu estou aqui Discutindo o projeto E outros deputados Depois da minha vez Vão também discutir o projeto Só que infelizmente A gente não tem maioria Aqui nem para derrubar O imposto E eu não teria Para aprovar As minhas emendas Então de maneira Muito republicana E tem gente boa No governo sim Eu quero Até cumprimentar O líder de governo E o líder do bloco De governo O Luiz Humberto Gustavo Ladares Me procuraram Propuseram um acordo Que eu retirasse As emendas Com o compromisso De que nós vamos Ter reuniões Na Secretaria de Fazenda Com o setor De armas E com o setor De smartphones Para buscar maneiras De reduzir o preço Não era o que eu queria Mas tendo em vista Que as emendas Seriam derrotadas Eu preferi sair Com pouco Do que com nada E por isso Até já justificando Para os meus eleitores O porquê Da retirada das emendas Mas esses itens Jamais Poderiam ser Considerados Superfílios Passa a palavra Ao deputado Barton Bem, queria aqui Só agradecer aí Muitos colegas Elogiando a minha Postura de coerência Uma vez que Infelizmente Parte do meu próprio governo Do meu próprio partido Do governo Do meu próprio partido A questão do aumento De impostos E onde a gente Sempre defendeu Ser contra impostos Então, muitas vezes Vejo aqui Os colegas Dando parabéns Elogiando Não só aqui na casa Fora na rua Também Tenho recebido Muitos elogios Por conta disso E dizer que realmente Esses elogios São assim Muito gratificantes Para mim Uma vez que Manter coerência Nem sempre é fácil Quer dizer Nem sempre não Na maioria das vezes É bem complicado E hoje Não diferente Manter-se posicionado Desta forma Cria para mim sim Uma série de desgastes Dentro do partido Gera confronto Entre a base Os motivos O governo O governo O governo Prefere Enfim Sempre tive muito respeito E muito cuidado Mas aqueles Que estão defendendo O aumento de imposto Com mais veemência Dentro do meu partido Demonstram sua natureza Quando eles atacam De forma pessoal A minha pessoa Chamando de hipócrita Chamando de oposição barata Chamando de Sei lá Inventa qualquer coisa Para poder justificar O injustificável Então A coerência sim Tem seu preço Ela realmente Requer desgastes Mas eu acho que vale a pena Por causa que Essa coerência Que eu estou mantendo aqui De fato Além dos transtornos Todos que geram A minha pessoa Geram sim Inspirações Para que outros Se mantenham assim E é isso que eu acho Que a gente tem que Cada vez mais Cobrar Não só De um partido Mas de toda uma nação De todo um público Dos deputados Aqui presentes também Vi tantos e tantos Deputados aí Se demonstrando Contra esse aumento De imposto Sabendo tanto Que é negativo Para o Estado E agora Mudaram de opinião Então vamos ter Mais coerência Gente Esse imposto É ruim Para Minas Gerais E isso não é A questão de achar Ou deixar de achar Não É custo Chegou um estudo Técnico Para mim aqui agora Não tive tempo de ler 16 páginas Mostrando por A mais B Por que Que o imposto De 2% Sobre comunicação É ruim Para os Estados Minas Gerais E sem ele Há aumento De arrecadação Estudos Foi feito Algoritmos Em cima Está comprovado Agora Abaixou Querosene Lá em Goiás O ICMS De querosene Bom que nós vamos Poder ver Na prática Alencar ali Que defende muito A queda do ICMS Sobre querosene De combustível De avião Por favor Alencar Está com você A bola De você acompanhar Ano após ano De como Isso vai afetar A arrecadação Com relação ao ICMS E aí sim A casa que Às vezes Tem muitos aqui Que estão na dúvida Muitos aqui Falaram até o seguinte Não queremos ajudar Sim o governo Por causa que não tem como Quebrar essa arrecadação Agora e eu insisto Não há quebra de arrecadação Nós vamos estar Incentivando mais economia Isso vai voltar Isso tem retorno Vai ter uma arrecadação maior Então que fique Né Essa dúvida Que está aí Entre vocês Que fique essa dúvida Mas que vocês Corram atrás Dos dados Para poder esclarecer Melhor elas E como o Alencar Que defende Essa questão do Querosene Vai estar noticiando A gente aí Que prestem mais atenção E entendam Que imposto A partir de certo limite Ele só atrapalha A arrecadação E isso não é A questão de achismo Isso é a questão De lógica De fundamento E também De matemática Então por isso Que a gente defende Tanto a queda de impostos Mas a coerência Nesse momento Ela realmente Pesa um pouco mais E aí eu queria Que a dificuldade Que eu tenho passado Não seja motivo Para que as pessoas Deixem de buscar Essa coerência E sim O exemplo que fica E como que isso Significa Ao longo do tempo De ter mais E mais pessoas Coerentes Então obrigado Aí aos colegas Como todo E obrigado Bruno pelo tempo Da palavra Obrigado Deputado Bartô Inclusive gostaria Aqui publicamente De parabenizar A vossa excelência Pela coerência Com que foi prometido Em campanha E por ter sido Uma liderança Importante Nesse processo O foi E continua sendo Uma liderança Importante Nesse processo Da luta Contra O projeto 1014 Contra O aumento De imposto Em Minas Gerais Vários parlamentares Falaram aqui Ah eu não tenho nada Contra o partido novo Eu também não Tem muita gente Boa no novo Vossa excelência Inclusive É uma dessas pessoas Só que nós somos Contra o aumento De imposto E é isso que nós Estamos posicionando aqui Eu passo a palavra Ao deputado Delegado Eli Grigo Senhores Deputados Eu tenho ouvido Atentamente A fala de todos Não votei Esse projeto No primeiro turno Em razão Da minha ausência Dessa casa Mas hoje Eu vejo Da seguinte forma Eu estou acompanhando A fala de todo mundo Ouvir atentamente A fala do deputado Bartô Que é um defensor Do partido novo Ouvi e acompanhei Inúmeros discursos Do governador A respeito De tributos No estado De Minas Gerais Em várias oportunidades Dizendo Que estava errado Que Minas Gerais Deveria Diminuir A carga tributária Para atrair Novos investimentos Mas vejo Que está acontecendo O contrário Eu não vou ter Esse projeto E a minha Filosofia A minha consciência Que sempre Pautou Para diminuir Essa questão Dos impostos Em Minas Gerais Nós temos Uma empresa De construção De veículos Instalada no estado De Goiás Na nossa divisa Ali em Catalão Mas sabe por que Que ela não instalou Em Minas Gerais Devido ao excesso De tributos O excesso De impostos E aí eu ouço Aqui muita gente Falar Não, mas não está aumentando Não vai ter Esse tributo Olha Se ele está acabando Agora dia 31 E vai ser mantido É claro que vai ser Nós não estamos falando Só de produtos Supérfluos Não Nós temos Nessa relação Produtos De alimentos Para cães E hoje Quem não vê Que isso É uma Grande forma De investimento De trabalho A construção E a fabricação Desse produto Até acho Que isso não vai Até o consumidor final Mas nós temos Que começar Por alguma coisa Nós precisamos Fazer com que O estado Seja procurado Pelos investidores E não seja Rejeitado Por aqueles Que querem investir Nós temos uma série Eu vi o João Vitor Xavier Falar a respeito Do combustível Combustível de avião Que deveria ser aplicado A redução Em Minas Gerais Para ela poder concorrer Com os demais Estados da federação Porque da forma Que está Nós vamos continuar Perdendo os investimentos E nós não podemos Fazer isso Então o meu partido Que hoje É o partido Do presidente Da república Teve Na sua campanha A fala De que Ia batalhar Para que Todos os estados Da federação Pudessem receber Iguais investimentos E Minas Gerais Não pode ficar Para trás Nós queremos Acompanhar as decisões Melhores para o nosso estado E deixo aqui O governador Poderá sempre Contar comigo Contar com o nosso partido Quando for necessário Uma matéria Que possa ajudar Mas aumentar Ou manter Ou acelerar Ou prorrogar Tudo isso Eu infelizmente Tenho a minha consciência De que Eu tenho que acompanhar Os companheiros Que defendem Que terminou Acabou Acabou Não tem que se prorrogar Isso Não tem que continuar Se não deu certo Porque não dava certo Muita gente Fizeram Pessoas fizeram Um discurso Dizendo que Foi criado No governo Do Anastasia Não Com alguns produtos Parece que cerveja e cigarro Que realmente são supérfluos Aí Veio com o governo Do PT E aumentou A série de produtos Castigando Cada vez mais O povo mineiro Então chegou o momento De a gente dizer Um basta Eu sei que Talvez nossos votos Serão votos vencidos Mas nós temos que ter A consciência tranquila De que nós Não contribuímos Para que o povo mineiro Continuasse Amagurando Tantos impostos Tantos prejuízos Obrigado Obrigado Deputado E Grilo Quero também Ressaltar Que é uma alegria Para nós Ter vossa excelência De volta Neste parlamento Agora com o coração Ainda mais forte Passa a palavra Ao deputado Dorgal Andrade Muito obrigado Deputado Bruno Queria fazer uma correção Aqui deputado Na minha última fala Quando eu disse Que o Partido Novo Foi incoerente Com suas promessas De campanha Eu fui injusto Com algumas pessoas Que eu tenho certeza Que mesmo fazendo parte Do Partido Novo Não concordam Com essa proposta De manutenção Ou aumento De impostos E uma dessas pessoas É o deputado Bartô Eu tenho certeza Deputado Bruno Que este deputado Deputado Bartô Preferiu sair Da zona de conforto Preferiu sair Da zona de amizade Proximidade Talvez ao secretariado Ao próprio governador Para lutar Para lutar Pela coerência E confesso Que as palavras Do deputado Aqui me motivaram A voltar a esse microfone Uma vez Em que ele disse Que sim Essa manutenção Da coerência E não dos impostos Vai estimular Mais pessoas A saírem Dessa zona de conforto Eu tenho certeza Que o deputado Bartô Hoje Pode ser até mal visto Por alguns colegas De partido Que ocupam o poder Mas eu tenho certeza Que ele é muito bem visto Por aqueles que prezam Pela coerência Coisa que hoje Nem todos os seres humanos Carregam Então parabéns Deputado Bartô Pela coerência Parabéns por estar aqui hoje Defendendo aqueles 78 mil Aqueles 78% dos mineiros Que acreditaram Na proposta do partido Na proposta do atual governador Parabéns deputado Por sair da zona de conforto E hoje Se demonstrar Um deputado Que defende o mineiro E defende a coerência Aqui no parlamento Muito obrigado Deputado Bruno Obrigado Deputado Dorgal Bom Tendo ouvido A parte dos colegas Eu gostaria aqui De voltar A discussão Do projeto Que Rapidamente Deputado Bartô Queria só comentar aqui A fala do doutor Elegrilo Agradecer mais uma vez Aos colegas Em especial Dorgal Pelo depoimento aqui Espero que sirva De inspiração mesmo Porque todo mundo Se preocupa com a coerência Mas eu queria Falar um pouquinho Sobre a fala do Elegrilo Que ele comentava Sobre as empresas Que estavam saindo É impressionante O tanto de mensagem Acabou que A questão De lutar Contra impostos Tomou uma dimensão Maior do que eu esperava O reconhecimento Veio muito forte Do público Mas o tanto de mensagem Que chegou Para mim Olha o que Que meu amigo Empresário Falou Olha o que Que meu amigo Empresário Do ramo De cosméticos Falou Olha o que Que o tal Fulano Que investiu Que falou E tal E mandando os áudios Para mim Desses empresários Todos eles Com Assim Com um tom pesado Na fala De desesperança Falando É Tá difícil A gente lutou tanto Manter Ter que fechar Minha empresa Antes que eu realmente Quebre E fique devendo A praça E por aí vai Então Entendam gente A curva de Laffer Não é um simples Conceito Num livro Ele impacta As vidas Das pessoas O empreendedor Tem mais dificuldade De empreender Então ele não empreende Se fica mais Custoso Para ele Se o risco Aumenta Porque uma vez Que você Deixa de receber Remuneração Que possa te garantir Te dar um colchão Ali para poder Passar as dificuldades Ele deixa de empreender Se por acaso Aquele que entende Que está ruim Demais a carga tributária Ele deixa de pagar Para a informalidade Então não é um simples Conceito É realidade E espero aí Que a gente acompanhe Bastante aí O caso de outros estados Para poder aprender E trazer aqui Para o estado de Minas Gerais A lição aprendida De que Mais impostos No montante Que está hoje Só atrapalha A arrecadação Obrigado Bruno Obrigado Deputado Bartô Voltando A discussão Do projeto Eu acho importante A gente ressaltar Do que se trata O projeto 1014 Do governador Do estado O projeto 1014 Ele trata De um aumento De imposto Das telecomunicações E de bens Supérfluos Porque esses bens Eles são considerados Menos importantes E portanto Pode haver Uma taxação maior E eu pergunto Quem é o estado Para dizer O que é supérfluo Quem é o governo Para dizer Para o cidadão Olha isso aqui Você não precisa Isso aqui é supérfluo Isso aqui Eu posso sobretaxar Você cidadão É uma vergonha E eu quero falar aqui Dos itens Que estão nessa lista Começando Pelas telecomunicações Que são fundamentais No mercado dinâmico Que nós temos hoje E são ferramentas De trabalho Para diversas pessoas Senhores Nós estamos No século 21 2019 Não há nada De supérfluo Em telecomunicações Para muitos É um meio De ganhar a vida Já existem Diversos comércios Que nem existem Mais em plataforma física Mas apenas Em plataforma digital E só existem Graças As telecomunicações E eu tenho aqui A lista Dos itens Que são considerados Supérfluos Cerveja sem álcool E bebidas alcoólicas Exceto aguardente De cana Ou de melaço Cigarros Exceto os embalados Em maço E produtos de tabacaria Armas E eu quero Abrir aqui A discussão Sobre as armas Armas Senhoras e senhores Não tem Absolutamente Nada De supérfluo A arma É instrumento Fundamental Para o exercício Da legítima defesa E eu acho Engraçado Que toda vez Que o governo federal Fala De flexibilização Do porte E da posse De armas E de facilitar O acesso Das pessoas Às armas de fogo Um dos primeiros Argumentos De quem se opõe À medida É dizer Ah, mas a arma É muito cara A arma legal Vai ser apenas Para os ricos Ora Um dos motivos Da arma ser Tão cara São Os altíssimos Impostos Que o Estado Impõe Sobre as mesmas Se nós Queremos Democratizar O acesso Às armas Para que os Pobres Possam também Se defender E defender As suas propriedades Legalmente Uma das medidas Tem que ser Parar de tratar A arma Como item Superfluo Como que você Exerce o seu direito A legítima defesa Sem essa ferramenta Tão importante O bandido Entra armado Na sua casa Você vai fazer o que? Vai dar uma Vassourada nele? A arma de fogo Não é Superfluo A arma É Ferramenta Fundamental Para o exercício De um dos direitos Mais Fundamentais Que é O direito A legítima defesa E é um absurdo Estar aqui Nessa lista Como item Superfluo É uma responsabilidade De quem colocou E é uma responsabilidade Nós mantermos Tem aqui também Refrigerantes Bebidas isotônicas E bebidas energéticas Rações tipo pet E nós temos aqui Grandes deputados Defensores da causa animal Ali o deputado Noraldino Deputado Oswaldo Lopes Deputado Cleitinho Também Que se interessa Por essa bandeira A ração tipo pet É um item superfluo Ah, mas O cachorro pode comer Outra coisa que não seja A ração pode Você não vai deixar O cachorro passando fome Agora o cachorro Para ele ficar bem nutrido Saudável As rações são feitas Exatamente para isso Aí você vira Para uma pessoa Que tem todo o carinho Com o seu animal De estimação E diz Ela não Eu, governo Estado Digo para você Que isso aí é superfluo Você não precisa disso Eu posso Sobretaxar Temos aqui Os perfumes Águas de colônia Cosméticos E produtos de tocador Exceto Shampoos preparados Antisolares E sabões De tocador De uso pessoal Alimentos para atletas Inclusive É uma lei Extremamente mal redigida Alimentos para atletas Que na verdade São os suplementos alimentares Quer dizer O atleta não come comida não Telefones, celulares E smartphones Que é um dos itens também Que eu acho mais absurdos Como eu falei Das telecomunicações Hoje O telefone celular Para muitas pessoas É a sua ferramenta De trabalho É o instrumento Que ele usa Para ganhar O seu pão de cada dia E para sustentar As suas famílias Diversas pessoas Têm comércios Ou contatam Os seus clientes Ou trabalham A partir de plataformas digitais Que são operadas De seus smartphones Colocar o smartphone Como item supérfluo Como se fosse um brinquedo Ou uma coisa Simplesmente de lazer É um pensamento Extremamente atrasado De alguém Que não conhece A realidade Do tempo Em que nós vivemos É um absurdo Colocar no hall De itens supérfluos Os telefones Celulares E smartphones Câmeras fotográficas Ou de filmagem E suas partes Ou acessórios Novamente Muita gente ganha vida Através desses produtos Como é que você vira Para um fotógrafo E diz Olha Sua câmera é supérflua Então eu posso Sobretaxar É um absurdo Equipamentos Para peças esportivas E setas de segurança Equipamentos de som Ou de vídeo Para uso automotivo Inclusive Alto-falantes Amplificadores E transformadores Essa é a lista Dos itens Que o Deus e o Estado Definiu Como supérfluos Que o governo Virou Para os cidadãos E disse Olha Vocês não precisam disso Eu posso Sobretaxar Eu posso tirar O máximo de dinheiro Possível De vocês Porque eu Governo Entendo Que é Supérfluo É um absurdo Para mim Os mais absurdos Como eu já coloquei A arma Que é ferramenta fundamental Para o exercício Da legítima defesa Os smartphones E as telecomunicações E as telecomunicações Que para muitos São ferramentas De trabalho E que estão sendo tratados De maneira Leviana Como itens Supérfluos Passa a palavra Novamente ao deputado Dorgal Depois o deputado Coronel Sando Deputado Os dois Permitiram que eu Feça uma parte Passa a palavra Ao deputado Noraldino Muito obrigado Deputado Bruno Eng Parabenizando Pelas suas palavras Deputado Assim como Vossa Excelência A minha opção Também Foi a mesma De Vossa Excelência De verificar Que Em se Posicionando A possibilidade De uma perda maior Fazer Um acordo Em relação Com o governo E nós fizemos Um acordo Para que Em relação A ração Produtos pets Para que Esse desconto Possa chegar Diretamente No consumidor Nós tivemos Uma reunião Com o secretário Da fazenda Para que Nós pudéssemos Reunir Com todo o setor Que comercializa A ração pet Para que Ali Pudesse ser Dado o desconto Para que realmente Esse desconto Chegue No Consumidor final Então existe Um Um acordo Com o governo Assim como tem Com Vossa Excelência Nas áreas Que Vossa Excelência Se posicionou Mas a minha Preocupação maior É para que Os protetores De animais As ONGs Que já estão Sobrevivendo Com toda a dificuldade Do mundo Esse desconto Tem que chegar Nas entidades Porque se chegar No produtor Nós não tivemos Ferramenta nenhuma Para garantir Que esse desconto Pudesse chegar No consumidor final Então fiz Esse acordo Com o governo Para que Nos próximos dias Nós Tenhamos Essa reunião E essa reunião Resulte Em uma Situação Que facilite A vida Dos protetores Dos ativistas De todos nós Que defendemos E lutamos Pela causa animal Não aguentamos E não suportamos Aumento Então Esse acordo Vai fazer Com que Esse aumento Aqui Essa manutenção Do aumento Possa ser Através De outras Diretrizes Ser Colocado Para o Comerciante E aí sim Chegar o consumidor Final Então dentro Desse acordo É um acordo Que eu fiz Com o governo Tenho certeza Que ele vai Espero que Haja cumprimento Desse acordo Nós iremos Apoiar O projeto Muito obrigado Deputado Noraldino Assim como Vossa Excelência Eu retirei As emendas Contrariado Contrariado Mas Fazendo uma Leitura de cenário De que as emendas Não seriam aprovadas É melhor Ter uma perspectiva De negociação Junto à Secretaria Da Fazenda E aos setores Das armas E dos smartphones Para buscar Posteriormente Uma Melhoria Nesse cenário Ao contrário De vossa Excelência Eu não tenho Tranquilidade De votar Favoravelmente Entendo que o sentimento De vossa Excelência Seja realmente Ajudar o governo E não atrapalhar O cidadão Não tenho Essa tranquilidade Para votar O projeto Então mesmo Com este Acordo O acordo Foi para retirada Das emendas Eu continuarei Votando Contra O projeto Mas passa a palavra O deputado Deputado Bruno Engler Foi muito oportuno A sua observação Sobre Colocar Armas Toda vez que tem Aumento de imposto A arma está na relação Como vossa Excelência Muito bem disse A arma não é superflua A arma é um instrumento Que qualquer um Deveria ter no Brasil Ainda não tem Mas para poder se defender Estando dentro da sua casa Do seu lar Ou fora do seu lar Quem mata Não é a arma Quem mata São pessoas E nós defendemos A posse E o porte De arma Legais Para que Todo brasileiro E brasileira Que hoje Está aí Acossada pelo crime Possa ter uma oportunidade De defesa Quando o infortúnio Bater a sua porta Muito oportuna Essa observação E quero aqui também Me redimir De uma generalização Que fiz Em relação Ao partido novo Quando na verdade Eu deveria ter ressalvado A atuação Do deputado Bartô Deputado Bartô Tem sido Na verdade A nossa grande referência Em relação A essa questão De aumento De tributo Principalmente Na atividade Que realizamos No domingo Que vossa excelência Estava presente também Na praça Em que Vou repetir A cada dez pessoas Que eu perguntava Se era contra O aumento de imposto Quinze respondia Sim Era contra o aumento De imposto Então é um tema Muito sensível Para as pessoas E olha que nós Estávamos lá na feira E diversas barracas Vendendo E a gente aproveitava E falava Você está pagando Imposto elevado E ainda Há uma tentativa De aumentar Mais ainda Essas impostos E todas as pessoas Dizem Nós não queremos Mais aumento De tributo Então A nossa posição aqui Pode ter certeza Vossa excelência Ela é a posição Do povo De Minas Gerais E por isso Nós vamos Continuar Defendendo Sempre Não Ao aumento De impostos E deputado Bartô Ressalto Que não faz Parte Dos demais Parlamentares Do novo Que estão Incoerentes Na verdade Ele está muito Coerente Com o que sempre Defendeu Viu Bartô Muito obrigado Pela sua liderança Obrigado Deputado Coronel Sandro Corrobora A fala De vossa excelência Eu acho Que a contrariedade Ao aumento De impostos É quase Que uma Onanimidade Ninguém Aguenta Mais Tanto Imposto Ninguém Quer pagar Tanto Imposto E volto Na questão Das armas Legalizar Armas Não é Para ricos Mas é justamente Para a classe média Para o pessoal Mais pobre Porque os ricos Quem são Verdadeiramente Ricos Tem dinheiro Para contratar Segurança Particular Tem dinheiro Para fazer Para contratar Escolta armada Quando precisa Quem não tem dinheiro Para esses recursos É justamente O pessoal da classe média O pessoal pobre E eles tem que ter O direito De se defender Assim como os milionários Tem de contratar Serviços caros E legítimos De defesa Quem não tem recursos Para estar contratando Segurança privada Tem que ter o direito De poder carregar A sua própria segurança Na forma De uma arma De fogo E uma das maneiras De possibilitar Que se adquiram Armas de fogo Além do trabalho Que vem sendo realizado Em Brasília Em busca Da flexibilização Da posse E do porte De armas É também Trabalharmos Para desonerar Essa ferramenta De defesa Que é Tão Sobretaxada Não só No nosso estado Mas também Com impostos federais E que isso Precisa ser Mudado O mais rápido Possível Passa a palavra O deputado Dorgal Parabéns pelas palavras Deputado Bruno Queria só chamar Eu não imaginava Isso Eu não imaginava Que pelo menos Vindo deste atual governo Nós teríamos aqui Que trabalhar Contra um projeto Do próprio governo Se mostrando Adepto Aos tributos E isso é muito sério Deputado Muito sério Porque nas últimas eleições O cidadão Cansado da velha política Cansado das promessas vazias Ele não quis nem A Nem B Ele escolheu C Que era o tal Do partido inovador Do partido Que ia trazer Reais novidades Ia cumprir As suas promessas Ia realmente Efetivar Tudo aquilo Que prometeu E hoje O cidadão Viu E já percebeu Que antes de completar Um ano De mandato Este governo Já descumpriu A totalidade Das suas promessas Isso é muito sério Porque o cidadão Passa A ficar Desestimulado A exercer A cidadania Ora Você acredita Naquele que vai Te representar E ele descumpre Suas promessas No ano seguinte Novamente Isso durante anos Mas surge Uma novidade E você Se identifica Com essa novidade Então deputado Bruno Todas as pessoas Que se identificaram Com essa novidade Que foram 78% Dos mineiros Nas próximas eleições No ano que vem Eu tenho certeza Que elas se sentirão Desestimuladas A votar A exercer A cidadania Uma vez que Apostando Na terceira via Mais uma vez Essa via Se demonstrou Praticar A velha política E eu corroboro Também com suas palavras No sentido De não ser Contra A totalidade Do partido Contra a totalidade Do governo Mas sim Das suas ações Como esta Como o projeto 1014 Então não estou aqui Julgando partido Como um todo Pessoas Estou julgando ações E a proposta Do PL 1014 Para fazer a manutenção De tributos No estado de Minas Gerais Ela é uma ação incoerente E com ela Eu não posso concordar Que pena Que o tempo De vossa excelência Está acabando Só tem apenas 50 segundos Por isso eu devolvo A palavra Vossa excelência Muito obrigado Pela oportunidade Tenho certeza Que ainda tem Muitos oradores Inscritos Para discutir Inclusive vamos ampliar Essa discussão E no final do tempo Que me resta Gostaria de corroborar A fala de vossa excelência E deixar claro Que isso não é Uma posição Gratuita ao governo Mas é uma posição Ao aumento de imposto Eu sei que o estado De Minas Gerais Está quebrado E quando o governo Busca soluções boas Soluções criativas Para o problema Nós estamos aqui Para ajudar Todos os senhores São testemunhas Do quanto eu defendi O projeto 1205 Aqui nessa casa Foi uma solução Criativa do governo De adiantar Os recebíveis Do nióbio Para poder pagar O salário Do funcionalismo público Uma proposta excelente E eu estive junto Com o governador E trabalhei muito Para que ela fosse aprovada Só que Aumentar imposto É o que há De mais velho Na administração pública E é exatamente O contrário Do que o governador Prometeu em campanha Portanto Não tem como Apoiar a proposta Nem como Votar com ele Muito obrigado Senhor presidente Com a palavra Para discutir Deputada Beatriz Serqueira Apoiar a proposta Presidente, bom dia. Bom dia aos colegas parlamentares. Bom dia aos trabalhadores em educação que estão aqui acompanhando os trabalhos da Assembleia Legislativa. Colegas, de fato, eu não farei uma fala breve, porque eu tenho alguns compromissos com a categoria que me trouxe a esta casa, e um destes compromissos era o de sempre fazer a defesa da educação e, no caso, do funcionalismo público. Então, eu vou utilizar todo o meu tempo, estou inscrita em todos os projetos do governo para que nós possamos trazer discussões que eu, sinceramente, eu não gostaria que nós estivéssemos passando pelo que estamos passando em 2019. Mas, já que estamos, a nossa tarefa é utilizar o nosso lugar e da nossa representatividade para fazer o debate. Primeiro, eu queria, antes de mais nada, esclarecer aos colegas que estão aqui da educação, de outros setores, àqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, que, no que se refere ao Projeto de Lei nº 1205, o processo foi extremamente coletivo e, aqui, na Assembleia Legislativa, não aconteceu nenhum processo de obstrução. Nós temos enfrentado, na casa, a ideia de que é preciso construir o inimigo interno para nele mirar e para nele desviar o foco. E é exatamente o que justifica o fato da tentativa da construção da narrativa de que haveria tido obstrução ou tentativa de retardamento da tramitação do Projeto de Lei nº 1205, por parte do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Não é verdade. Mas quem não tem pauta concreta, com conteúdo para defender, precisa criar sempre a ideia do inimigo interno a ser combatido, de modo a desviar o foco. E foi exatamente essa construção de narrativa que foi feita. Tanto o presidente da casa, o deputado Agostinho Patrus, quanto os quatro líderes que lideram os blocos dessa casa, acordaram a tramitação, as discussões e a aprovação do Projeto de Lei nº 1205. Então, eu presto contas de que o trabalho e o papel da Assembleia Legislativa foi feito. Foi feito. E eu quero explicar àqueles que estão desacostumados com galerias que os movimentos veem as galerias trazendo as suas pautas diversas e que devem ser, por nós, respeitados. Devem ser, por nós, respeitados. Por isso que as galerias existem. Porque o poder legislativo é um lugar que precisa ter uma atuação com acompanhamento popular e com transparência. Por isso, nós, da educação, ocupamos tantas vezes as galerias. E estão aqui as faixas em protesto a uma situação absurda que deveria indignar o conjunto de todos nós em relação ao posicionamento do governo de Estado. As galerias existem, portanto, para que elas sejam ocupadas, se posicionarem e que possam trazer aqui o seu posicionamento político, que aqui nós temos exatamente essa diversidade. Então, eu quero resgatar, para não ficar a construção errada, o debate de narrativa de que alguns fizeram e outros não fizeram. E, portanto, nós deveríamos honras e glórias a um seleto grupo, em detrimento do conjunto da Casa. Nós não devemos honras e glórias a um seleto grupo de colegas parlamentares. A tramitação e a discussão do projeto 1205 foi feita de forma muito coletiva, com o compromisso de todos os blocos dessa Casa. Repito, alguns, na ausência de conteúdo, precisam construir o inimigo interno. Porque, se tirar esse inimigo interno, não sobra nada, não tem conteúdo nenhum para fazer o debate. Então, eu queria resgatar as informações em relação a essa questão. Segundo, eu gostaria de prestar um... um esclarecimento dentro da discussão do projeto de lei que está agora no debate. Eu sou professora e cheguei à Assembleia Legislativa com uma agenda muito concreta de defesa dos serviços públicos, defesa da educação, da saúde, dos serviços públicos. Então, seria, da minha parte, extremamente incoerente votar diminuição de arrecadação do governo do Estado quando eu, na pauta que eu faço todos os dias, eu defendo mais Estado e mais investimentos. Então, eu não faço parte daqueles que acham que nós deveríamos estar diminuindo a participação do Estado na vida da sociedade. Acho, inclusive, que nós deveríamos estar discutindo uma melhor tributação, porque quem tem o iate, quem tem o helicóptero, não pagam impostos. As grandes fortunas não pagam os impostos que deveriam pagar, porque a gente só pega o exemplo de outros países naquilo que nos convém. Mas países que nos servem de exemplos para outras questões tributam as suas fortunas, tributam as heranças, tributam quem tem mais e tem que ser tributado mais e não tributado, como é no Brasil, que é a classe trabalhadora que paga grande parte dos impostos no nosso Estado. Acho que é esse, nosso Estado e no nosso país. Acho que esse debate, ele não é um debate popular, não é? Não é um debate que cabe em 30 segundos de vídeo para o WhatsApp, mas é um debate de coerência daqueles que defendem mais Estado e mais Estado com qualidade na vida das pessoas. Eu queria destacar também que o projeto de lei em discussão vai, no texto, tem o financiamento das ações do Fundo de Erradicação da Miséria, FEM, criado pela Lei 19.990, de 29 de dezembro de 2011, em especial para o pagamento integral do piso mineiro de assistência social. Só isso já seria suficiente para que nós pudéssemos fazer a manutenção do que já existe. Não vou entrar na disputa de narrativa, de aumento, porque é a manutenção daquilo que já existe. E espero, em 2020, que eu me dedique a construir projetos de lei que taxem aqueles que têm muito, porque eles precisam ser taxados e não a classe trabalhadora. Por fim, que não é fim, eu vou me dedicar com tempo e paciência ao debate. Eu quero voltar aquilo que me motivou a minha inscrição para a discussão do projeto. Eu escutei algumas coisas assim, durmam com essa, vocês perderam. Quem perdeu, gente, quando o Estado decide não pagar o décimo terceiro para as professoras? Nós estamos dizendo o bem feito para as professoras? É isso? É isso? Vocês perderam quando ninguém da saúde vai receber o décimo terceiro? Porque nós estamos sem data para isso. Então, o que me fez vir aqui é discordar e trazer a minha indignação, que não é só minha, não é só minha, pelo menos da maioria do funcionalismo público estadual, com o que eu também considero um novo estelionato eleitoral do governador Romeu Zema. Porque quando ele foi candidato e quando ele foi eleito, ele prometeu uma nova política. E não foi nada mais velho do que fazer tratamento diferenciado em relação ao décimo terceiro. Não teve novidade nenhuma em dizer que um setor vai receber e ignorar o restante, que é a maioria do funcionalismo. Existiam alternativas mais dignas e mais respeitosas. Uma dessas alternativas seria ter cumprido o mínimo constitucional, porque o que o governo deixou de investir em educação e em saúde, pagaria integralmente o décimo terceiro de 2019, em 2019. O governo Zema pegou o dinheiro e fez outras coisas com esse dinheiro. Ele não deixou onde deveria ter ficado, que foi na educação. Da mesma forma, em relação aos 12%, não investiu o mínimo em saúde, desculpa, em saúde e gastou com outras coisas. Então, a primeira opção digna era ter deixado os recursos das áreas devidas onde eles estão, que era a educação, que era a saúde e esses recursos que ele não investiu nessas áreas seriam suficientes para a quitação plena do décimo terceiro. Não só da educação, não só da saúde, mas do conjunto do funcionalismo público estadual. Essa era a opção mais digna, mais correta e mais respeitosa. Teriam outras opções. Se ele já pegou o dinheiro e gastou com outras coisas, o que ele tem em recursos, ele deveria ter dividido proporcionalmente para todo o funcionalismo público estadual. Essa era, talvez, uma opção mais digna do que aquela, de ignorar a maioria do funcionalismo como se ele não existisse. Tem seis meses que eu discuto aqui na casa, nas comissões, nas sabatinas com os secretários de Estado, com os líderes do governo aqui na casa, que essa forma que o governo tem adotado de não estabelecer um processo de negociação com o conjunto do funcionalismo estava equivocado. O problema é que, como a gente, acho que a referência é feita na fala anterior, ela pode me ajudar. A minha arma é um giz ou um livro, não é um revólver na cintura. E há, de fato, governos que privilegiam a arma na cintura em detrimento do giz, porque foi uma opção política do governo, nada além disso, foi uma opção política do governo manter a diferenciação no tratamento do 13º salário. um governo, Zema, que deveria olhar com mais respeito para a educação, porque teve uma votação considerável na educação. Quando as pessoas vêm aqui manifestar e são tratadas de forma desrespeitosas, eu peço desculpas a vocês, porque da mesma forma que o deputado tem que ser respeitado, as pessoas que vêm acompanhar o trabalho parlamentar também têm que ser respeitadas, independente dos seus posicionamentos, porque faz parte da casa que é um parlamento ter esse posicionamento. Então, eu não posso ofender vocês, vocês também não me ofendam e é assim que funciona num processo mais democrático. Mas eu dizia de um governo que recebeu votos da educação e que possivelmente muitos daqueles que seguram a faixa a educação exige o pagamento integral do 13º ou aquela faixa somos 80% do funcionalismo e exigimos respeito, 13º integral já, ou somos governador pague o piso da educação que é outra pauta. Essas pessoas que seguram essas faixas, muitas delas votaram no Zema para governo, porque acreditaram no discurso da novidade, acreditaram que era o momento de uma nova política e que nessa nova política seriam respeitados. e aí ao virem segurar as faixas eles escutam durmam com essa, vocês perderam. Nós temos, deputado Virgílio, lideranças do governo na casa que dizem bem feito a educação por não ter a data do pagamento no 13º. Que é a liderança do governo que disse isso aqui hoje. Bem feito, bem feito não, desculpa. Durmam com essa, vocês perderam. é a liderança do governo, da base do governo aqui, que diz isso às trabalhadoras e aos trabalhadores em educação. Eu, para não ficar num discurso só para disputar a narrativa, eu trouxe os dados que eu já os apresento há bastante tempo aqui na casa e eles estão atualizados para o debate. E vou repetir, o governo tinha, perdão, tem, sim, o dinheiro para quitar plenamente o 13º dos profissionais da educação da rede estadual. E eu vou demonstrar pelos números que eu passo a apresentar. Antes disso, eu só queria responder umas questões que eu ouvi aqui ao meu lado. Há mais ou menos um mês atrás estávamos em discussão e em votação aqui no plenário quando começou um processo de obstrução em defesa do projeto 1205. E, a obstrução, os deputados vieram aqui ao plenário e disseram o que quiseram. Então, da mesma forma, eu uso do meu tempo para fazer a minha atuação parlamentar, porque durante os meus primeiros dez minutos eu vi alguém discutindo o conteúdo da minha fala. quando vieram aqui e começaram uma obstrução com vários parlamentares, inclusive a obstrução que impediu a aprovação do projeto de lei complementar 04, que estava na pauta em primeiro turno. A obstrução impediu que nós pudéssemos votar em primeiro turno a prorrogação do prazo de licença médica para os adoecidos da Lei 100. Há mais de um mês, nós poderíamos já ter tido isso resolvido, mas a obstrução feita impediu a continuidade das discussões e das votações naquele dia. Então, eu vou usar todo o meu tempo para falar das questões que se relacionam ao governo do Estado, que é o autor do projeto de lei que está na pauta de discussão aqui. Eu dizia, então, dos dados em relação ao governo do Estado. A minha informação é até outubro deste ano, são informações públicas do relatório resumido de execução orçamentária. O governo do Estado informou que a aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino, a discussão dos 25%, está em 18,42%. Eu vou repetir, 18,42%. Isso significa um investimento de cerca de 8 bilhões de reais. E se fossem aplicados os 25%, o valor investido seria de 10 bilhões de reais. Ou seja, até o quinto bimestre de 2019, o próprio governo do Estado informou que deixou de investir na educação 2,863,651,424 reais. Deixou de investir de janeiro a outubro. Vou repetir, 2,863,651,424 reais em educação, que é na manutenção e desenvolvimento do ensino. E aí eu peguei a evolução. No primeiro bimestre de 2019, ele deixou de investir 1,863,651,6 bilhões. Aí, para o segundo bimestre, aumentou o desinvestimento em 47%, comparando o primeiro bimestre. Quando nós chegamos ao terceiro bimestre, em relação ao segundo, aumentou o desinvestimento em 18,4%. E no quarto bimestre, ele aumentou o desinvestimento em 20%. Então, se nós, no primeiro bimestre, tivéssemos tido, nós, aí eu falei ao parlamento, tivéssemos tido um comportamento mais agressivo, de maior fiscalização com o governo do Estado, talvez ele não se sentiria à vontade para bimestre e após bimestre, ele ir aumentando o valor que ele vai retirando da educação. Ele não inverteu a lógica. E se nós lembrarmos tudo o que nós passamos ao longo do ano, a redução da educação de tempo integral, as fusões de turmas, fechamentos de turmas no início do primeiro semestre, negativas de matrícula, ele foi, cada vez mais, tirando recursos que deveriam ser investidos em educação. Eu acho que isso deveria nos preocupar enquanto parlamento, porque é o parlamento que fiscaliza as ações do poder executivo. Então, comparando os valores não investidos agora com o primeiro bimestre, um aumento foi de 150%. Ele se viu livre a cada bimestre, de investir cada vez menos e comparando outubro com janeiro, o aumento dos valores não investidos foi de quase 150%. Nós estamos na pior série histórica de investimento na educação. E por que eu estou debatendo isso? Eu estou debatendo isso para demonstrar que o governo tinha, sim, dinheiro para fazer a quitação integral do 13º da educação, tinha, não tem. E eu também quero debater como a importância de impostos corretamente aplicados são fundamentais na prestação dos serviços públicos que o projeto de lei em discussão trata exatamente das questões relacionadas a impostos. em 10 meses da nova gestão dois, quase 3 bilhões de reais da educação foram utilizados em outras áreas. Isso não nos incomoda? Quase 3 bilhões que deixaram de ser investidos em educação e foram investidos em outra área, foram para outro lugar, sendo que constitucionalmente deveriam ir para a educação. Para a gente ter uma ideia desse valor, ele representa a despesa de pessoal e encargos da Secretaria de Educação, vou pegar um mês, o mês de outubro. O mês de outubro a folha de pagamento ficou em 596 milhões R$ 596.777.024. O recurso não investido era suficiente para pagar cinco meses de despesa de pessoal. Se paga cinco meses, paga um mês só que é o décimo terceiro. Então, o que o governo deixou de investir, pagaria integralmente o décimo terceiro, não só da educação, mas de todo o funcionalismo público, que é exatamente a minha defesa aqui na tribuna nesse momento. Se nós formos não apenas para a despesa empenhada, mas para o que de fato foi liquidado, a situação do governo de Minas é ainda pior, porque liquidado aquilo que foi efetivamente pago, o governo está em 17,24%. Traduzindo em milhões, R$ 3,369 bilhões não foram investidos em manutenção e desenvolvimento do ensino. Daí, seis folhas, um semestre da folha de pagamento. Estes valores não apenas resolveriam o décimo terceiro do funcionalismo se tivessem sido aplicados na área correta, que é a educação, mas resolveria um outro problema que precisa ser resolvido, que é o cumprimento da Constituição do Estado em relação ao piso salarial profissional nacional. Eu tive a... Tiveram a indelicadeza de dizer outro dia aqui no plenário que a gente já tinha tido a nossa vez da educação e que, portanto, nesse governo não era a vez da educação e que os reajustes seriam para quem não teve vez no governo passado. Eu achei isso tão lamentável, porque eu defendo o salário dos policiais, civis, militares, corpo de bombeiros, eu defendo o salário da saúde e eu defendo o salário das professoras e o pagamento do piso salarial profissional nacional. Eu não coloco uma categoria contra a outra, porque nós temos os recursos necessários para cumprir a educação, a saúde e os investimentos em outras áreas. Quero também fazer a observação que a receita de impostos e transferências que é base para o investimento em educação aumentou nominalmente até o primeiro semestre de 2019 5,74% em relação ao mesmo período de 2018. Vamos traduzir? Um aumento de 1,884, 1 bilhão, quase 2 bilhões de reais. Isso aqui faria a incorporação do abono que ainda não está incorporado no vencimento básico. Esse aumento também pagaria integralmente o décimo terceiro da educação e dos demais setores do funcionalismo público. O aumento da arrecadação comparando a 2018 que eu estou citando aqui. Considerando as receitas de impostos que é parte da arrecadação própria do Estado, aumentou 6,33%, sendo o ICMS responsável por um aumento de 6,40%. Não, a gente pode conversar sobre a CEMIG também. Eu não sei se essa foi uma fala para debater ou uma fala para provocar, mas seja para debater ou para provocar, gente, eu discuto tudo. Eu vou tentar dedicar um pouquinho do tempo à CEMIG, está bem? Mas o meu... E acompanha mais as atividades da casa, se teve uma coisa que a gente debateu aqui foi a CEMIG, está bem? Mas eu vou continuar falando de educação. Eu compreendo que algumas pessoas precisam sempre usar essa tática da provocação, porque eu convivo com isso todos os dias. Gritam do lado da gente, apontam o dedo para a gente, tentam mandar naquilo que a gente tem que dizer, dar opinião pessoal naquilo que a gente não pediu opinião pessoal, porque eu não estou aqui para ter opinião pessoal de ninguém, aqui é um espaço de trabalho e eu faço trabalho com seriedade, com responsabilidade. Então, eu estou basicamente acostumada com esse processo de provocação, porque tem gente que faz política assim, provocando. Mas vamos voltar a debater educação. Entre janeiro e outubro de 2019, o governo do Estado recebeu 6,592 bilhões de recursos do Fundeb. E foram empenhados 6,298 bilhões, resultando num saldo de 293 milhões de reais ainda não utilizados dos recursos do Fundeb. É porque, para algumas pessoas, também deve ser constrangedor. Todo mundo defende educação. Campanha eleitoral, então, todo mundo defende educação. O problema é que o discurso fica na campanha e depois debater conceito, debater orçamento da educação incomoda algumas pessoas. Mas nós vamos continuar. Cota, salário, educação. Eu vou pegar só o ano de 2019. O governo tem um saldo de 50 milhões em 632 mil 429 reais que ele ainda não investiu da cota, salário e educação. Então, percebam, nós temos os 25%, dentro aí, nós temos o recurso do Fundeb, nós temos a cota, salário e educação, ou seja, o governo tem o dinheiro para pagar integralmente o 13º da educação. Não está pagando por uma opção política. É uma opção política do governo anunciar o pagamento para um setor em detrimento do conjunto do funcionalismo. Esse comportamento, ele é péssimo. Primeiro, ele não é novo. A primeira questão é que ele não é novo. Ele é um comportamento velho de fazer uma relação com um segmento em detrimento do conjunto do funcionalismo. Segundo, que para fazer honrar este compromisso da segurança pública, que tem o direito de receber o 13º, ele está tirando o dinheiro, o salário da professora. Ele está tirando o salário da auxiliar de serviço da educação básica, porque ele não está cumprindo o presidente o mínimo constitucional, demonstradamente, porque todos esses dados que eu li, eles são públicos, não tem mágica, são todos dados públicos. Nosso trabalho é fazer a leitura, é buscar, é pesquisar. Então, ele está tirando do salário da professora, é isso que está acontecendo, gente. porque se você tem recurso vinculado que não está indo para onde deveria, ele está tirando do salário da professora para cumprir outros compromissos por uma opção política. E como eu ainda tenho tempo e meu compromisso é usá-lo integralmente, eu quero ampliar. É, porque eu vivi isso aqui várias vezes e sempre respeitei todos os parlamentares que fizeram uso regimental do seu tempo para fazer as discussões. Inclusive, fizeram isso num dia que um projeto de lei importante para a educação ficou prejudicado, não foi votado e até hoje está sem resolver, que é a prorrogação do prazo da licença médica daquelas pessoas vinculadas pela lei complementar 138, que quando estiver na pauta, eu voltarei para fazer uma hora de discussão, que é o direito que nós temos para discutir cada projeto de lei. E aí, discutindo impostos, o não cumprimento do mínimo constitucional, eu quero, se eu localizar rapidamente, fazer a leitura de um texto que está circulando, que é de uma professora e que demonstra o que está sendo o final de ano da educação na rede estadual. um final de ano adoecedor, um final de ano desesperador e que terá impactos muito fortes no início do próximo ano, eu não tenho dúvida sobre isso. E, sobretudo, deputada Andréa de Jesus, nós, na Comissão de Educação, nos dispomos a debater. Aqui não foi um lugar que ficou sem debate. O tempo inteiro, todos os problemas e discussões, nós fizemos o debate, nós estivemos presentes, nós buscamos, nós aprovamos os requerimentos, nós realizamos reunião com a Secretaria de Estado da Educação, com a CEPLAG, com quem fosse necessário para resolver os problemas. Eu vou fazer a síntese do que a professora colocou ontem nas redes. Zema, o antigo, mais novo da história de Minas Gerais. A verdade sobre o governo Zema, aliás, desgoverno Zema. Um, até hoje, 16 de dezembro, com a data que foi escrito o texto, não temos a resolução do calendário escolar de 2020. Até hoje, não temos a resolução do quadro de pessoal. Até hoje, não temos a data das remoções e das mudanças de lotação. Até hoje, não sabemos como será a designação dos contratos de 2020. Até hoje, não temos o compromisso do Zema de pagar o piso salarial do magistério. Zema descumpre a Constituição Federal e a Constituição Estadual e, com ele, a crítica da professora, o Ministério Público fica calado. Eu já fiz representação ao Ministério Público esse ano sobre o descumprimento do mínimo constitucional, porque a gente acompanha a execução do orçamento, então, não é agora, em dezembro, que a gente descobre que foram mais de 3 bilhões de reais que não foram liquidados nas despesas da educação. Isso é ao longo do ano. Então, da nossa parte, enquanto mandato, o Ministério Público já foi informado do descumprimento do mínimo constitucional. Até hoje, não temos data para o pagamento do 13º salário da educação e do funcionalismo. Até hoje, não sabemos como será o quadro de escola, porque o Zema arrebentou a educação com o seu plano de atendimento, que deveria se chamar plano de não atendimento. Essa será a verdadeira causa do desemprego da educação em Minas Gerais. A única data que temos é a do fechamento do Diário Escolar Digital, o DED, que fica processando, processando, processando e estressando. O governo Zema não tem políticas de enfrentamento à violência nas escolas. Até hoje, os órgãos de serviço, como a Secretaria de Estado e a SRE, estão sem material básico de trabalho, como o toner para impressoras. O sistema da pré-matrícula online tirou dos pais o direito de onde colocar seus filhos para estudar. Ou seja, Zema engessou um processo simples de matrícula e desconsiderou que 30%, segundo a professora, dos mineiros e mineiras não possuem acesso à internet. O governo Zema não investiu sequer os 25% da educação, o investimento que para ele é gasto foi de apenas 17%. Zema acha que já pagou o 13º salário, mas se esquece que não trabalhamos para governos, trabalhamos para o Estado, portanto, o Estado já nos deve o 13º salário de 2019. Ao contrário do que prega, Zema usa o governo de Minas para privatizar seu valioso e estratégico patrimônio público e favorecer seus aliados do grande empresariado e do sistema financeiro. Aí, quem pediu para discutir, isso é amigo, está aqui no texto da professora. Zema quer aumentar a contribuição dos servidores para pagar a previdência dos próprios servidores, só não conta que o Estado de Minas Gerais é o maior devedor do Ipseng. Zema não tem nada de novo. Zema se inspira no choque de gestão que quebrou o Estado e deixou uma dívida de 7 bilhões de reais. Uma palavra à deputada Andréa de Jesus. Obrigada, deputada. Vossa Excelência sempre de forma brilhante trazendo e reforçando o debate pelo direito dos servidores e principalmente os servidores da educação que é onde eu também me constituí e criei a minha família. E aí, falar de 13º dos servidores, principalmente nós mulheres que ocupamos o Estado fazendo o trabalho da educação e principalmente a educação básica é dizer da garantia de comprar uniforme. O 13º não chega para a gente como auxílio para viajar ou para fazer turismo. O 13º para professores, para aqueles que estão na educação, significa garantir uniforme para os filhos no ano que vem, no próximo ano. É garantir uma ceia melhor dentro de casa, que é, às vezes, comprar dois frangos ao invés de um. É isso que eu fazia com o meu 13º. Então, a gente também tem que dizer é o lugar que a gente está defendendo. Nós estamos defendendo uma maioria de trabalhadores que não são privilegiados. E se tem que debater se há privilégio de fato entre servidores públicos, esses não estão na educação. Então, a gente precisa garantir direitos, mas também é importante trazer esse debate. mas, deputado, eu pedi a parte para trazer duas preocupações. Primeiro, essa casa, nesse momento, está obstruindo uma votação e com argumentos que eu acho muito levianos ou pouco fundamentados. Quando a gente fala de tributos ou tributações, nós temos que reconhecer que o Estado não existe sem tributação. Então, é isso. não vai ter décimo terceiro para a segurança, nem para a saúde, nem para a educação, se a gente começar a negar os tributos. Mas eu estou aqui não para discutir isso, porque eu acho muito pequeno, mas que é importante a gente falar que a gente precisa se debater uma reforma tributária e uma reforma tributária que taxe as grandes fortunas. Nós estamos falando de um Estado hoje, refém da mineração, e a gente nem se discute isso aqui na casa. Não avança a gente discutir por que não toda a nossa riqueza mineral está indo embora e não fica um centavo para o Estado, a não ser os prejuízos. E aí os prejuízos que ficaram com o SUS, ficaram, inclusive, com a polícia militar, com a polícia civil, com a defesa civil, todos esses estão arcando com as despesas da mineração e isso não é discutido na casa. Um outro ponto em relação à tributação, queria reforçar a palavra de vossa senhoria, é dizer que também no Estado a gente precisa, de fato, que a tributação recaia sobre os ricos. É esses, é que eu preciso garantir o mínimo para que as pessoas que vivem na periferia tenham acesso a saneamento, tenham acesso a uma rua asfaltada, porque isso seria um verdadeiro presente de Natal, as pessoas não têm que ainda pisar na lama, e a gente fala de lama, não é só lá em Brumadinho, em Mariana, mas aqui na capital a gente ainda tem bairros que não foi atendido com saneamento, que tem famílias vivendo hoje de forma tão precária, que é o outro debate que eu queria trazer aqui e denunciar, porque o governador, o presidente hoje da Coab, o senhor Bruno Oliveira Alencar, ele está assumindo uma linha de interromper no Natal, é deputada e deputados aqui presentes, o presidente que está presidindo a mesa. Nós estamos às vésperas do Natal e nós temos diversas, dezenas de famílias que poderão passar o Natal na rua porque o governador se recusa a manter uma política de auxílio-moradia, que é uma política habitacional que só responde nesse momento de forma temporária porque o governo do estado ainda não apresentou uma política habitacional para garantir teto às pessoas que é um direito constitucional. deputada e presidente e os deputados presentes e os colegas servidores, nós temos um governo hoje que não só abre mão de receita como continua garantindo isenção para muitos aqui, e aí a gente está falando de grandes fortunas, mas IAT não paga imposto, Ferrari não paga imposto, mas cobrar imposto dos pequenos e não retornar para eles ainda é mais grave. Nós estamos aqui denunciando que a justificativa do presidente da Coab para suspender e interromper o pagamento de auxílio-moradia é que não está previsto na lei, não tem previsão na lei o dispositivo de auxílio-moradia como instrumento que deve ser mantido pelo Estado. Mas escuta, deputada, e as pessoas estão aqui presentes. O PPAG que foi enviado para essa casa está previsto no orçamento 3 milhões por ano para custear auxílio-moradia. Está no PPAG, mas ele se nega a assumir a política, uma política que já existe, ela existe por decreto, ela está vigente atendendo mais de 500 famílias, são 500 famílias que têm mais de 4 filhos. Nós estamos falando, se a gente multiplicar isso, quantas pessoas ficarão na rua sem teto, passar o Natal na chuva, porque o governador mesmo com previsão orçamentária se recusa deputada Andréa. Deputada Andréa, por favor, o regimento diz que agora nós temos que encerrar e retomar após os procedimentos normais, preservando o seu tempo e o tempo da deputada Beatriz Serqueira. Então eu peço licença para vocês, nós vamos fazer os procedimentos normais e retorno a palavra para vocês. Muito obrigado. Esgotado o prazo do...